Música A aplicação desse conhecimento se dá desde o primeiro semestre. A Mauá me ensinou a colocar em prática a teoria. O mais importante da Mauá é que ela bota você na realidade do mercado, do mundo. Você colocar o estudante em contato com problemas reais, ele coloque a mão realmente na massa dentro do processo. Nós temos na Mauá um centro de pesquisas. O centro de pesquisas é a forma como nós interagimos com o mundo externo. Muitas empresas vêm procurar o centro de pesquisas porque eles não têm dentro das próprias instalações o conhecimento necessário para desenvolver muitos trabalhos. Então a nossa ideia é termos empresas conveniadas que possam nos apresentar problemas e nós, junto com os nossos alunos, apresentarmos soluções para esses problemas. Esse contato com as empresas desde o primeiro dia de aula permite que o aluno tenha facilidade para a obtenção do seu lugar no mercado de trabalho. Eu recebo muita oferta de estágio, a maioria multinacional, empresas bem grandes. Música O aluno que se forma na Mauá ou que está na Mauá, eles se destacam. Se você tem dois currículos e um deles tem a etiqueta, né? Mauá, com certeza você tem um profissional sério, competente, com uma bagagem muito boa. Então eles têm uma vantagem, com certeza. Se você quer alguém da sua faculdade trabalhando com você, é que você acredita na sua faculdade. Então essa simbiose existente entre academia e empresa é um ponto forte nosso. Quer dizer, esse ecossistema, viabilismo e empreendedorismo. Ser empreendedor é você jamais perder a capacidade de se indignar com uma coisa que você acredita que possa ser feita melhor. O que nós defendemos aqui é que os nossos alunos tenham essa atitude de empreendedor, ele seja um protagonista da sua própria história. E o mercado reconhece isso. Ele reconhece que esse jovem tem um potencial maior. Nós formamos grandes engenheiros, administradores, agora mais recentemente designers, que atuam em grandes empresas e impostos chaves dessas empresas. Bom, eu sou formado em engenharia eletrônica pela Mauá, com muito orgulho. Hoje sou CEO da EleMidia. Eu me formei na Mauá, em administração, e hoje eu sou diretor financeiro na Amende Cosméticos. Acho que uma faculdade muda a vida de qualquer um, sem sombra de dúvida. Eu acho que uma faculdade pode mudar a sua vida, com certeza. A Mauá mudou minha vida, quer dizer, eu sou apaixonado por essa instituição. Trabalhar na Mauá é indescritível. Vamos estudar aqui na Mauá. Cada um entende a Mauá de um jeito, né? A Mauá, ela é como uma paixão. Inovação, pra mim? A Mauá, ela é como uma paixão. A Mauá, ela é como uma paixão. A Mauá, ela é como uma paixão. Se inscreva no canal 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 Teremos uma pausa para um coffee break Se vocês não acabaram ainda o coffee break Agora de manhã sobrou um pouco ainda Vocês podem voltar lá das 10h30 às 11h E na sequência Teremos uma palestra sobre Como construir sua própria impressora 3D Com Daniel Basconcelos E em seguida Uma palestra de drones com Arduino Com Igor Araújo Quem aqui já mexeu com microcontrolador Sem utilizar plataformas de desenvolvimento Eu digo assim Do jeito de pegar o próprio microcontrolador Colocar, fazer todo o design Do circuito Colocar na placa Alguém já teve esse trabalho aqui? É quase todo mundo Eu acho que quase todo mundo Também já ouviu falar de Arduino Aqui né Então eu acho que Para começar Antes da gente trabalhar Com uma plataforma de desenvolvimento A gente tinha que fazer o que? Pegar Aquelas placas Primeiro você tinha que desenvolver Todo o seu circuito Daí pegar esse seu circuito Pegar aquelas placas de fenolite Certo? Pegar aqueles papéis De vegetais Ou se não Aquelas transparências Você imprimir com um toner Por cima Deles Para passar Essa transparência Para a placa de fenolite Passando por exemplo Um ferro De passar Para aí você conseguir imprimir Essas trilhas na placa Dessa placa Que você passou o toner Para ela Você depois pegar Uma Aquela solução De De percloreto De ferro Fazer aquela solução Para corroer O cobre Fazia Uma bagunça Isso aí Você pega Depois dessa solução Você não pode nem despejar Na pia Do seu banheiro Porque se a sua tubulação For de cobre Vai corroer toda Então esse é um negócio Bem chato Trabalhar com isso Você tinha que armazenar O percloreto Também Para usar mais vezes E tal Descartar ele com cuidado Para daí você conseguir Finalmente ter as trilhas Na sua placa Depois você pegava A sua placa Com o seu circuito Impresso nela Pegava Um monte de componente E aí Você tinha a expectativa Que o seu circuito Ia ficar Assim Mas na realidade Ele fica assim Então Só esse trabalho Que você teve aqui Você perdeu muito tempo De desenvolvimento Se você quisesse Fazer um protótipo Toda vez que você fosse Fazer um protótipo novo Você tinha todo esse trabalho Depois ainda aqui Ficar checando Se tem algum mau contato Para daí Só então Você começar A desenvolver realmente O seu projeto Começar a fazer a programação Então foi Daí que Começou a surgir Essas plataformas De desenvolvimento Uma das mais famosas Que se tornou amplamente Difundida Pelo mundo Foi o Arduino Agora como que o Arduino Começou? O Arduino Na verdade Ele começou No Instituto de Design Interativo Em Vrea Na Itália Tinha um Estudante lá O Hernando Barragão Que Ele estava fazendo A tese de doutorado deles Porque justamente Nesse Instituto de Design Qual que era o objetivo deles? Eram designs Arquitetos Que utilizavam Essa plataforma Para interagir Assim com iluminação ambiente Fazer Esculturas interativas Muito voltado mesmo Para design Então O pessoal Já não teve Uma matéria Eles não estudaram engenharia Não estudaram eletrônica Para conseguir Ter um conceito E conseguir implementar isso De uma maneira simples Com microcontroladores Então assim Era uma dificuldade grande Até você conseguir Realmente Ensinar A matéria De design interativo Você tinha que Antes dar uma introdução A microcontrolador Fazer toda essa programação Era um negócio que levava muito tempo E tinha muita dificuldade E o pessoal Não conseguia desenvolver os projetos Assim com uma certa Facilidade Então O Hernando Juntamente com Os professores O Máximo Bunzi Aqui Que era professor dele Na época Ele estava fazendo Essa tese de doutorado Criando O wiring Nessa plataforma Que era justamente Para facilitar A programação das pessoas Nessa parte Com microcontroladores Ele juntamente Com outras pessoas Que se reuniram Mais tarde Ali Nós temos O Gianluca Martino Também Os outros pessoal Desenvolveram A plataforma Arduino Lógico Que a plataforma Arduino Primeiro protótipo Dela Também Começou assim Como qualquer circuito Eles fizeram Aqui é um Dos protótipos Iniciais A comunicação Aqui ainda Serial Você pode ver Aqui já foi Para A placa Depois De testar Os conceitos Eles fizeram Essa placa De desenvolvimento Você pode reparar Aqui na placa De desenvolvimento Aqui deles Também Todos os componentes Não tem componentes SMD ainda Todos os componentes Aqui os próprios alunos Soldavam Mas isso já facilitava Muito O andar das aulas Com isso aqui Os alunos já Começavam logo de cara Já programando A placa Para desenvolver Os programas deles Só que Foi tendo A evolução Tipo Uma das primeiras Coisas que mudou Foi a Entrada Serial Que essa entrada Já não Era mais encontrada Nos computadores Na época Eles tiveram Que começar A migrar Para USB E com o passar Do tempo Foram Aparecendo Cada vez mais Versões do Arduino Melhorias Em si Aqui Já começou A surgir Mais componentes SMD Na placa Com o tempo Aqui Um dos Mais famosos Esse aqui Foi Na verdade A placa Quando eles Venderam 10 mil Placas Arduino Daí Eles tiveram O nome De Arduino DSMILA E na sequência O Arduino 2009 Esse aqui Foi aí Que sim Que alavancou O Arduino Muita gente Já deve ter usado O Arduino 2009 Foi o Precessor Do Arduino Uno O Arduino Uno Que hoje É a placa A atual placa Utilizada Do Arduino Teve algumas Modificações Nela Eles começaram A colocar Um Mi Controlador Para fazer Essa parte Comunicação USB Serial Entre outras Coisas Melhoraram O bootloader Também O bootloader Do Arduino Do Arduino Do Arduino Do Arduino Era muito Grande Eles conseguiram Reduzir Isso Para você Ter mais Espaço Para programação Enfim E uma das Acho que O que se dá O grande sucesso Do Arduino É justamente Que é uma Plataforma De código Aberto Eu acho Que isso Foi essencial Para o desenvolvimento Da plataforma Porque Com código Aberto Você tem Diversas Vantagens Acho que Uma delas Seria Que ao invés De você ter De apenas Algumas Dezenas De pessoas Em uma Empresa Desenvolvendo Um software Você pode Ter milhares De pessoas Ao redor Do mundo Inteiro Desenvolvendo O mesmo Projeto Além disso Também Você pode Se você tem Um projeto Que você Precisa aplicar Um hardware E ele Não se adequa 100% A sua necessidade Se ele é De código Aberto Você pode Pegar Esse projeto Modificar Ele Para que Ele se Adequem Ao seu projeto 100% Então essa É uma grande Vantagem Inclusive Por ser De código Aberto Ele permite Que a gente Faça Modificações Faça Melhorias A própria Robocore Fez uma Contribuição Para o projeto Do Arduino Também E criou A Blackboard Que vocês devem Ter ouvido Falar Que é exatamente Igual a Uno A gente colocou Só algumas Melhorias Em questão De hardware O software Exatamente O mesmo Aqui no caso A gente tem Algum Conversor De tensão Que aguenta Uma corrente Um pouco mais Elevada Então você consegue Ligar mais Periférico Sem ter que Utilizar um Regulador Externo A gente Voltou Uma das coisas Que a gente Voltou Foi o Regulador Conversor USB Serial Na placa Do FTDI Que a gente Achava que ele Era mais Robusto Do que utilizar Um Atmega Enfim Algumas Melhorias Mais na parte Estética Também Mas é basicamente Um Arduino Uno E aí o pessoal Pergunta Pô Legal Arduino Bacana Já ouvi falar Agora Para que eu posso Usar Arduino Né Acho que Você pode usar Arduino Para basicamente Tudo Que caiba Obviamente No projeto Que tem um processamento Que você consiga desenvolver Mas Basicamente Tudo você Nessa parte de automação Você conseguiria De certa forma Embarcar um Arduino Aqui temos alguns exemplos De drone Temos aqui Um Exapod Aqueles Segways Que você vê Aqueles seguranças de shopping Utilizando Que é duas rodas Os scooters Autobalanceados Pêndulos invertidos Robôs didáticos E aqui Um exemplo De empilhando Shields Nele Essa é uma Outra grande vantagem Do Arduino Nessa plataforma De prototipagem Você Consegue montar Diversos projetos Sem ter que desenvolver Uma placa exclusiva Para ele É meio como se fosse um Lego Você vai adicionando Os shields E para ganhar Funcionalidade De acordo Com o que você Precisa Desenvolver Inclusive As pessoas De vez em quando Perguntam Pô Mas eu posso Além de protótipo Eu posso fazer Algum produto comercial Com ele Pode Inclusive A gente já fez vários Vou demonstrar agora Rapidinho Alguns que a gente Fez ao longo Desses anos Um dos primeiros Que a gente fez Foi Esse de chapinha Uma máquina De chapinha Um cara Chegou uma vez Para a gente Lá no escritório E falou Pô Ele teve uma ideia Genial Ele falou Cara Eu acho que a mulherada Paga qualquer coisa Que precisa Para arrumar o cabelo Então Se eu colocar Uma máquina de chapinha No banheiro Feminino Vai bombar Então A gente Desenvolveu Uma máquina de chapinha Para ele Que tinha Colocava a nota Ele lia Fazia a interpretação Do protocolo MDB Lá da nota Identificava E colocou Liberava um timer Que acionava a chapinha Durante um determinado tempo Isso aqui foi Utilizado Naquelas baladas Lá Sertanejas Acho que ele está Utilizando até hoje Isso aí Faz bastante tempo Outras máquinas Também Que a gente desenvolveu Máquinas de brinde Utilizando arduino Aqui Nós temos Uma Essa aqui É uma máquina da natura Que o pessoal queria Que quando O pessoal Fizesse um cadastro No shopping Aqui Ele ganhasse um brinde Então bastava Preencher um cadastro Tinha um computador dentro Que estava linkado Com o arduino Para fazer justamente Essa comunicação Com o mundo físico O cara preenchia o cadastro Dava um ok Mandava o comando Para o arduino Ele liberava O ciclo da máquina Caia Uma amostra De brinde Esse aqui É basicamente A mesma coisa Só que com cupcake O cara queria vender cupcake Tem uma máquina Que ele colocava o dinheiro Escolhia lá O sabor do cupcake E de vez em quando Saia sem estar Esprimido o cupcake Aqui Esse aqui também É da natura Uma outra ação Que a gente fez Utilizando arduino Também era no mesmo esquema Do brinde Só que aqui já tinha Uma integração Um pouco maior Ela integrava com o facebook Então ele tinha que tirar Uma foto Publicar na linha social Daí liberava O brinde Para ele Aqui também Essa ação aqui Já foi legal Do pessoal Da Trident Chegou e falou Pô A gente quer fazer uma ação Num estacionamento Num supermercado Que a gente vai colocar Um aquário E vai ter uma banda Dentro desse aquário Só que o pessoal Que estiver do lado De fora Não vai conseguir Escutar o que Essa banda Está tocando O único jeito De eles escutarem O que a banda Está tocando É se eles Estiverem Mascando o Trident Fácil Dá para fazer Isso com arduino Não dá? Então Aí no caso Pô O pessoal de marketing Geralmente sempre vem Com umas ideias loucas Aí você tem que conseguir Desenvolver uma aplicação Para você Como é que a gente faz Isso na prática Mesmo Então a gente Montou uns tótens Do lado de fora Desse aquário aqui E Colocou Um sistema Com um encoder Que ficava na Na cabeça Como se fosse uma tiara Que tinha um encoder Que ficava medindo O movimento De mascar a chiclete Das pessoas Que estavam Na frente do terminal E aí Em cada terminal desse A gente tinha um arduino Que Computava Esse Esse ritmo De mascagem Passava essa informação Para um outro arduino Que era o mestre Que estava Atrelado A uma mesa de som Hackeamos uma mesa de som Com ele Com o protocolo MIDI Que daí ele recebia Esses dados E ele convertia isso Para MIDI E jogava isso Na mesa de som Então de acordo Com todo mundo Mascando Então se todo mundo Aqui dos tótens Estivesse mascando Trident Freneticamente O som Estava lá em cima À medida que alguém Ia baixando O ritmo De mascagem De trident Ia baixando o som E o pessoal Não conseguia Escutar o que estava Dentro Então para o show Continuar Você tinha que Estar mascando Trident Essa foi bem interessante Essa outra aqui Também Foi um Caso Que a gente Utilizou Um arduino Para fazer Na loja do Bradesco Quem já foi No shopping JK Aqui em São Paulo Tem uma loja Conceito do Bradesco E aí eles queriam De todo jeito Que nessa loja Tivesse a mesa Do de volta Para o futuro Aquele que quando O Martin McFly Chega No futuro Ele pede uma Pepsi E a Pepsi Sai de dentro da mesa Não podia vir alguém Entregar Ela tinha que sair De baixo Para cima De dentro da mesa Então a gente fez Toda uma parnafenália Dentro dessa mesa Aqui Aqui era uma geladeira Que ficava um balcão Ficava escondida também Essa geladeira Onde tinham todas as águas Tinha todo um sistema De esteiras Por baixo dela Que daí virava a água E acoplado a um touch screen Então nesse touch screen Você pedia uma água Ela saia da geladeira Entrava no elevador E saia por esse buraco Como se fosse De volta para o futuro Uma outra máquina Que a gente fez Conceito aqui Que muitos já devem ter visto Essas máquinas fora do Brasil Aquelas da Best Buy São máquinas de vending machine Que você não pode derrubar o produto São produtos Mais sensíveis No caso aqui Eram fones de ouvido Então a gente precisava De um braço robótico Que pegasse esses Esses fones de ouvido E entregasse ali No recipiente Para o cliente De uma forma assim Sem Simplesmente derrubar o produto Como se fosse um refrigerante Também que não é muito legal Você derrubar E entregasse para ele Então essa aqui Deu bastante trabalho Inclusive essa máquina aqui Porque tinha toda aquela Parte de integração Com o cartão de crédito E tudo Então assim Lógico A gente não está usando Só Arduino Nesses projetos Tem todo o computador Com processamento Para fazer toda essa parte O Arduino Ele entra justamente Na parte do computador Conseguir se comunicar Com O meio físico Certo? E conseguir passar Essas informações Para os motores Do braço cartesiano Que pegava os produtos Enfim E tem um último projeto Aqui também Esse aqui é bem interessante Que a gente fez lá Para o museu Da Boêmia Em Petrópolis O pessoal A história aqui Também é interessante Chega o pessoal do marketing E fala Vocês conseguem fazer Um simulador De elevador Simulador de elevador É fácil Até onde eu sei O elevador Ele sobe e desce Então fizemos lá Um projeto Para um simulador De elevador Mas depois com o tempo A gente descobriu Que o conceito deles Que eles tinham de elevador Era o elevador Da fantástica fábrica De chocolate Não é aquele que sobe e desce É aquele que voa E faz várias coisas Então a gente teve que mudar Totalmente o projeto Aqui foi construída Uma plataforma gigantesca De acho que 3 por 4 metros Utilizados motores Bem fortes Embaixo Com um sistema Como se fosse um virabrequim Para fazer essa movimentação Em XY De outras pessoas Cabiam 12 pessoas Dentro desse elevador E em cima dessa plataforma O pessoal Montou uma cenografia Toda Que parecia Os elevadores da fábrica Do passeio que você estava Você pegava vários elevadores No final do passeio Você entrava aqui Você achava que você ia pegar O último elevador Para ir embora E na verdade Quando fechava a porta Começava uma projeção fora Tinha uma tela gigante Assim também Do lado de fora Daquelas Tipo de cinema 3D Assim E que aí simulava Que você estava descendo Eles na verdade Só mexiam em XY Mas aí ele começava A dar os tranquinhos Assim que você estava descendo E de repente Quando chegava lá Na verdade subindo E daí quando você saia Lá em cima Sai de cima do prédio Aí abria a porta Saia voando Começava toda aquela loucura E daí começava a mexer Para um lado Para o outro Era mais para você Passar o que A cerveja era feita Eu não sabia Que a cerveja era feita assim Mas eles falaram Que você sai voando Passa nos coisas De lúpulo lá Faz todos os negócios Daí vai para o Himalaia Onde é gelado E volta E no final Você terminava com a cerveja Quem estiver em Petrópolis Passar lá Está uma atração Interessante aí E também Um dos projetos Que a gente fez com o Arduino Totalmente baseado em Arduino É o Batroz Foi uma iniciativa Que a gente teve De tornar Projetos de automação Acessível a todo mundo Que até então Projetos de automação Era algo assim Extremamente caro Ou você tinha que Contratar empresas Que iam cobrar Extremamente caro Por isso E o que você mesmo Pode fazer Se tiver um pequeno conhecimento Você faz na sua casa Com um custo não muito elevado Então Quem depois tiver a oportunidade Eu não vou prolongar muito Aqui falando do Albatroz Também Que nós temos as próximas palestras Mas Vale a pena ver Dá um pulo No site Depois da Robocore Tá Vocês conseguem conhecer mais Dessas e outras Plataformas também Nós vamos começar agora aqui Com a palestra Do Dante Então Por favor Pessoal Eu queria uma salva de palmas Aí pro pessoal Do Dante Aplausos Aplausos Bom, bom dia Meu nome é Vinícius Meu nome é Antônio E a gente hoje vai apresentar O projeto do telhado verde A automação do telhado verde Esse somos nós Nosso grupo Os representantes Só que o João Gabriel Ele teve que faltar hoje Por um motivo Nós fazemos Somos alunos do colégio Dante Alighieri Fazemos parte do núcleo Interdisciplinar De desenvolvimento Que é um grupo De alunos Que se reúne Semanalmente Para trabalhar em atividades De arduino Eletrônica Lógica de programação Games E a partir desse ano Modelagem 3D Ok O que é o telhado verde em si O colégio É primeiramente um projeto Que o colégio desenvolveu A partir de Muitos restos de alimentos Estavam sendo jogados fora Lá do restaurante do colégio Então eles levaram Para uma parte do colégio Onde tem um biodigestor Que transforma em adubo Então eles tiveram Criar uma horta No telhado mesmo De um dos prédios do colégio Um terraço Onde poderiam plantar Hortaliças Para o consumo interno No colégio Caso haja excesso De produção Eles distribuem Entre os próprios funcionários Do local Aqui foi O projeto Nos foi apresentado Como um desafio Onde tivemos que pensar Em 15 tarefas Que poderiam ser Automatizadas lá Como separação De lixo Adubagem Ou irrigação Nossa classe Foi dividida Em quatro grupos Cada grupo escolheu Um desses trabalhos Para trabalhar nele Aqui Esse aqui somos nós Visitando o local Para poder dar uma olhada Em o que a gente poderia fazer No local E conhecer o próprio ambiente E poder trabalhar nele Aí nós nos juntamos Na sala E pensamos em ideias Desenhamos um pouco Sobre o que a gente poderia fazer Em relação ao nosso tema Escolhido Depois que cada grupo Já sabia o que ia fazer Começamos a pesquisar O material Como os tipos de sensores Que seriam usados E como eles funcionavam Aqui estamos pesquisando Aqui estamos pesquisando Aí depois de ter encomendado O material Ele chegou E começamos a trabalhar Com o projeto Já definido Do que a gente ia fazer Todas as ligações elétricas E vamos trabalhando nisso E quais eram as vantagens De fazer A automação Telhado verde Bom A gente poderia Evitar o desperdício De água Na irrigação Fazendo um Controlando Facilitar o trabalho Das pessoas Que trabalham Naquele local Também Garantir a qualidade Das hortaliças Com o número certo Quantidade certa De água E adubo E aumentar A produção Das hortaliças Esse é o projeto De controle De abastecimento Do telhado verde Onde ele Capta a água Da chuva E vai armazenando O arduino Ele vai captar O nível da água Que está dentro Da caixa d'água E se por acaso Ficar abaixo do nível Ele libera Uma comporta Que vai acabar Enchendo a caixa d'água Novamente Aqui está a programação Que ali está Onde ativa E desativa O relé Para fazer A liberação Da água E fechamento Da comporta Esse foi o trabalho No qual eu trabalhei Ano passado E ele é Ele consiste Em um sensor De Infravermelho Que serve Para Captar Por exemplo Se um pombo Ou um canário Passasse na horta E ele soa Um alarme Que serviria Para avisar Os funcionários E espantar O animal Aí tem a programação Que ele mede Quando Tem Algo Na frente Ele ativa O rádio E quando não tem Ele desativa Ok Esse foi o projeto Que eu trabalhei Que foi o de irrigação O sensor nele Ele ficava Direto no solo E ficava Analisando a umidade Relativa do solo E se por acaso Ficasse abaixo Ele liberava A válvula Que estava Conectada diretamente Com a caixa d'água Que aí liberava A água E umidificava o solo Novamente Aumentando o nível Aqui é a parte Da programação Onde ele via O valor da água No sensor E liberava Ou desligava Dependendo do valor Se tivesse maior Ou menor Esse foi o projeto 4 Que ele controlava O tamanho das plantas Quando ela chegava A um tamanho De 23 centímetros Ele acendia um LED Que avisava Que ela já estava Em tamanho Para ser colhida Aí tem a programação Que mostra O tamanho dela Que quando chega No tamanho certo Acende um LED De 3 que tinham Nossos projetos Foram apresentados No Dante Digital Que é um evento Bienal Que ocorre No nosso colégio É o maior evento De tecnologia de lá E Nele os alunos Da robótica E do NID Apresentam Seus trabalhos Ano passado Esse projeto Recebeu 30 mil visitantes Esse ano Nós retomamos O trabalho Mas vamos Realmente aplicar Porque ano passado Fizemos protótipos dele Esse ano A gente vai Aplicar ele Em uma estufa Mas com algumas diferenças Que agora Estamos trabalhando Com controle de pH Controle da umidade Do ar E irrigação Um agradecimento A todos os professores E coordenadores Que nos ajudaram Durante o projeto E a todos aqui Presentes Na apresentação Poxa, muito legal Você vê que Isso é o bacana Da plataforma Arduino Você consegue desenvolver Projetos fantásticos Que nem esse aqui Que o pessoal apresentou Com um certo nível De simplicidade Que você não perde Tanto tempo Desenvolvendo O seu projeto Eu acho que Muito legal Parabéns Gostei muito Do projeto de vocês Inclusive Se alguém tiver Perguntas Aqui para eles Essa Acho que é a hora Podem Aproveitar Depois vocês vão ter Bastante tempo Para conversar Também Mas Se alguém quiser Alguém tem alguma Pergunta para eles Do projeto Bom dia Meu nome é Felipe Eu queria saber Estimativa de custo Que vocês tiveram Para fazer o telhado verde Bom, então Em questão de estimativa De custo A gente não Tem ao certo Porque a grande parte Do material A gente já tinha Do ano passado Que a gente já tinha Esse laboratório De arduino Que a gente já A gente aprendeu um pouco Sobre a programação Então a gente já tinha Bastante esse material O que a gente comprou Foi mais ou menos Algumas válvulas E sensores Então Só que o colégio Cobriu o custo Então a gente não sabe Exatamente Porque não passaram Esse dado para a gente Mais alguém? Enfim Uma questão de custo Mas acho que é totalmente Sustentável Pelos que eles apresentaram É uma solução Extremamente Interessante mesmo Em questão Da separação Do adubo Vocês pegaram Todo tipo de resto De alimento E vocês Detribuíram como adubo Ou vocês fizeram A separação De alguma maneira? Então Os funcionários Do colégio Ao coletar o lixo Eles separam Entre os reciclados E os orgânicos Dos orgânicos Eles levam Eles levam Para uma área Específica Onde junto Com a serragem Eles levam Para esse biodigestor Que tritura o alimento E transforma No adubo Bom, é isso aí Mais alguém Quer aproveitar? Não? Olha, quem quiser Também mandar e-mail Para eles Está com qualquer dúvida Está aí No telão Fica à vontade Eu acho que o pessoal Teria o maior prazer Em responder Todas as suas dúvidas Bom, vamos prosseguir Então Uma salva de palmas Aqui Mais uma vez Para o Dante Obrigado Eu estou estando A minha vida Obrigado 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 Bom, na sequência Temos aqui O Ivan Cedel Que é da NoBots Robotics Da UFABC Vai falar agora Um pouco para a gente Sobre Open Source Oi, som Bom dia galera Tudo bem? Todo mundo acordado? Legal Bom Se tudo der certo Ano passado A gente fez um Arduino Day Lá na UFABC E eu apresentei Uma palestra Bem parecida com essa Sobre Open Source Open Source Eu diria que Não é algo Que todo mundo Talvez conheça Mas com certeza É algo que todo mundo Já fez algum dia Pode não ter sabido Ah, eu estava fazendo Alguma coisa Open Source Mas com certeza Vocês já fizeram Nem que um pouquinho disso Só de você ajudar Você já está fazendo Open Source E é sobre isso Que eu quero falar hoje É uma forma Da gente contribuir Da gente se ajudar E explicar um pouco Do que é isso Eu acabo pensando um pouco Puts Como que a gente explica Open Source Será se a gente dá uma aula Se eu falo para vocês Ah, é essa descrição De Open Source Mas isso é muito difícil Isso é complicado Porque Open Source A gente não tem como explicar Faça isso que vai dar certo A gente tem que mostrar um exemplo A gente tem que falar Como pode ser Como a coisa pode ser feita Uma forma de você fazê-la Alguém aqui Já contribuiu Para algum projeto Open Source E sabe que contribuiu Alguém aqui Já utilizou Algum projeto Open Source Espero que todo mundo Levante a mão Porque vocês usam Arduino Então Muitas vezes A gente usa muito mais Do que a gente contribui de volta E isso é o ciclo Querendo ou não Da vida Você aprende E quando você aprende Você ganha conhecimento Sobre algo Você transforma esse algo Que você aprendeu De volta Você contribui Meu nome é Ivan Eu sou de Vitória Não nasci aqui em São Paulo E eu vou contar um pouco Da minha história Porque a minha história Ela envolve Uma criança de 9, 10 anos Que gostava muito de robótica Só que não tinha robótica na escola Então parece até um Poxa, tão triste, né? Mas pra mim era legal Porque, pô Já que não tinha robótica na escola Eu pegava lá meus brinquedos Desmontava tudo E depois deixava ele Sem montar de volta Pela preguiça Ou às vezes Porque realmente Não dava pra consertar Nasci em 94 Tenho 21 anos hoje Comecei a desmontar essas coisas E brincar com essas coisas E, enfim Eu gostava muito De aprender fazendo Muitas vezes Fazendo e errando A maioria Fazendo e errando E muitas poucas vezes Eu conseguia fazer Às vezes Alguma coisa legal E bacana Na época Tipo acender um led Ou girar um motorzinho Sem arduino Era muito legal Eu tô acendendo um led Eu tô Queimando aquelas lampadinhas De 5 reais 10 reais Que você comprava Lá na eletrônica Da sua cidade Isso pra mim era muito legal Eu gostei sempre disso Bom Eu gostava também De coisas meio aleatórias Assim Tipo mexer no photoshop Gostava de cinema E adorava também design Mexer com design E até mesmo acampar Tipo Eu gostava dessas coisas Que a molecada gosta Só que ao mesmo tempo Eu gostava muito De Não de estudar Não muito de estudar Na escola Mas estudar as coisas Que eu gostava Estudar sobre programação Estudar sobre isso Sobre aquilo Só que como eu falei Eu não tinha robótica Na escola E isso pra mim Foi Querendo ou não Uma barreira O ensino fundamental Foi tipo Bem variado E em nenhuma Dessas escolas Eu tive essa oportunidade E eu ficava muito triste Por isso Porque Poxa Eu quero aprender A programar Eu quero aprender A mexer com Com robótica Mas eu não tinha Esse acesso Essa acessibilidade Tipo Há 5, 7, 10 anos Atrás Não era tão grande Como hoje Como muitas escolas Tem Desde o ensino fundamental Ou até menos E bem Essa é uma timeline Que pra mim Não foi tão ajudativa Ela não foi Não ofereceu tanto pra mim Quanto eu poderia Absorver Porque pensa Já que você não tem aqui Você tem duas opções Ou você fica parado Esperando chegar até você Ou você corre atrás E essa foi a diferença Eu vi que eu tinha uma barreira lá Tipo Como que eu aprendo Uma coisa que eu quero Mas sem ter Um lugar que eu aprenda A coisa que eu quero E isso foi um desafio Bem legal Que em 2006 A gente montou uma equipe Que chamava Emerotecos Foi uma equipe de robótica De garagem Eu não sei se vocês conhecem Esse termo De garagem Mas sim Não necessariamente É uma garagem Mas é uma equipe Que se reúne A gente tem amigos E esses amigos A gente montou Uma equipe de robótica E a gente se reunia Na casa de alguém Era na sala Já foi na minha sala Também E minha mãe Adorava assim Quando a gente colocava Umas mesas gigantes Na sala Durante um ano E ela não tinha mais Sala de estar E a gente tinha que Sei lá Jantar Almoçar Tudo em cima Daquela bagunça de Lego Daquela bagunça de eletrônica Mas era sempre divertido E o que foi legal Isso É que a gente aprendeu Conhecimento Que a gente podia extrair Sei lá Do pai de um amigo nosso Da internet E tudo isso A gente foi extraindo De uma forma bem bacana Essa era a nossa equipe Não vou falar quem eu sou Mas tudo bem Deixa eu passar isso rápido Em 2006 E foi aí que eu aprendi Minha primeira linguagem De programação Que era Lego É uma linguagem visual Com NXT E essa linguagem O que era legal dela É que ela permitia Que até mesmo Alguém com 10, 11 anos de idade 9 anos, 8 Conseguisse entender aquilo Que era o mais difícil Você ensinar programação Uma coisa que é complicada Para alguém Ainda novo E essa foi a minha primeira linguagem Quando eu aprendi Eu fiquei muito fascinado Imagina você Vendo infinitas possibilidades Naquilo Mas sem nenhum lugar Para extrair informação E aí eu comecei a correr atrás Muito atrás De uma pessoa Que eu gosto muito Que chama Google E essa pessoa Me ajudou para caramba Porque tudo que eu queria saber Eu ia lá e pesquisava Eu ia lá e pesquisava Sobre Flash Pesquisava sobre como criar site E eu comecei por aí Depois disso Tudo isso São linhas Que vão entrando Na minha linha do tempo Como se eu estivesse Pegando informação Dessa linha Que está andando em paralelo Que é o mundo O Google O seu professor Seja lá o que for Essa parte da direita Essa linha Agora imagina Depois A gente foi competir Nosso primeiro regional Que foi um regional Aqui em São Paulo A gente era do Espírito Santo E essa regional Foi bem bacana Foi a primeira vez Que eu me deparei Com outras pessoas Que também gostavam Dessa área que eu gosto Igual aqui Todo mundo gosta de eletrônica Eu gosto de arduino Pode não saber Pode ter queimado Vários Mas todo mundo aqui gosta Tem interesse Isso é muito legal Quando a gente entra Em um nicho Em um lugar Em que todos Se sentem Iguais A gente se sente igual Eu nunca gostei muito De jogar futebol E eu sempre fui muito ruim Então meus amigos Que adoravam jogar futebol Eu era sempre o último A ser escolhido E ficava lá no gol Ou na área de fora Mas com robótica Era diferente Era uma coisa que eu gostava E que eu corri atrás Bom A gente foi participar De outros regionais A gente não ganhou o primeiro Mas nesse segundo A gente conseguiu Sair bem E a gente foi Para o primeiro nacional Que deu uma vaga Para a gente Para o mundial Que foi em Atlanta Em 2009 E foi um evento Muito marcante Para mim Porque é um evento Muito grande É um evento grande Que tem várias pessoas lá Não só pessoas competindo Como juízes De empresas grandes Como o Google Empresas como o Microsoft Empresas como o National Instruments E várias pessoas Que estão ali Curtindo seu trabalho Querendo saber Os juízes E tudo mais Tanto que o evento Acontece no estádio De um futebol americano Que é o Georgia Dome Era nele Bom Nesses campeonatos Então Minha vida Foi muito Assim Tipo Campeonato 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 Mas uma coisa Que eu sempre tive E nossa equipe Sempre teve Era essa coisa De compartilhar Porque querendo ou não Você criar um negócio Se você deixar ele para você Você não está ajudando mais ninguém Aquilo que você aprendeu Aquilo que você fez Aquele robô Aquelas coisas que você Acabou desenvolvendo Gastando seu tempo Seus neurônios Vai morrer com você A não ser que você compartilhe Então nossa equipe Foi sempre muito aberta Todos os nossos projetos A gente divulgava Quando as equipes Viam nos nossos estandes A gente falava A gente fez assim Fez assado E era assim Essa comunidade da FLL E eu aprendi dessa forma Eu não sabia ainda O que eu estava fazendo Mas era uma coisa legal Você compartilhar O que você está fazendo E aprender com outras pessoas Então aquelas outras Linguagens ali Ops Ali do lado Foram coisas que eu fui Aprendendo com o tempo Eu vi que a linguagem visual Não era tão Era limitável Eu queria fazer site Queria fazer umas coisas legais Na época Aquelas coisas cheias de cores Eram maneiras Na época que começou o Flash E eu comecei a aprender isso Bom Essas linguagens Que eu fui aprendendo Foram todas Para eu Fazer alguma coisa Eu tinha um objetivo Eu tinha um projeto E eu queria fazer Sei lá um site Queria fazer uma loja virtual Queria fazer não sei o que Enfim Eu fazia várias coisas Porque eu queria aprender Mas não aprender por aprender Eu queria aprender Para ter um objetivo Realmente Ok E aí o que aconteceu depois A gente foi Para Atlanta E eu me aposentei Com 15 anos Dessa competição Porque a gente só vai até 15 anos Na FLL Infelizmente 15 anos era o máximo Só que eu podia fazer duas coisas Ou Eu parava Tipo Não tem mais o que fazer aqui Ou eu continuava Então foi o que eu fiz A gente buscou outras competições Que eram a OBR Não sei se aqui O pessoal conhece Mas É uma competição bem grande E a Robocup E essas duas categorias Elas me levaram um pouco mais a frente também Porque imagina Eu estava mexendo com o Lego E aí você vai para uma outra coisa Um outro lugar Um outro tipo de competição E você tem que parar para pensar O que eu vou fazer aqui Eu vou querer continuar competindo Igual eu fazia com o Lego Ou eu quero evoluir Eu sempre busco Querer agregar conhecimento Agregar Know-how Quero saber como fazer com coisas diferentes E foi aí que a gente começou a fazer coisas Um pouco diferentes Essa parte de eletrônica Eu não sabia ainda Então eu comecei a trabalhar com o Arduino Na época ainda estava no 2009 E a gente resolveu fazer um robô meio Frankenstein Que é um robô que é tanto NXT quanto Arduino Já que a gente não tinha tanto controle assim do Arduino E gostava muito do NXT A gente comunicou os dois Para a gente fez muito sentido E foi muito bom Mas a gente teve que aprender um monte de coisas Sobre Arduino, P&D, filtros, Solidworks Enfim, para conseguir construir um robô E esse robô ficou realmente muito Frankenstein Acho que tem a foto dele aqui Essa foi uma placa que a gente fez Naquele estilo que o Paulo mostrou A gente planeja um negócio e tal E sai um negocinho assim Mas para mim foi muito legal Esse era o Arduino Uno Desculpa, o Arduino Nano E a gente fez essa placa que comunicava com o NXT O robô mesmo foi isso daí Então você vê que tem cara de Frankenstein mesmo Ele não dá tanto medo assim Mas ele tem ali Arduino Tem quatro servos Que puxavam, sei lá, três, quatro amperes Então a gente tinha que botar uma pilha nova Cada vez que a gente competia Sensores, acelerômetro e tal E até mesmo ultrassons A gente colocou quatro ultrassons Coisa que no NXT você fica limitado Então a gente fez um robô E com esse robô a gente conseguiu ir muito bem No campeonato nacional A gente ficou acho que em segundo lugar Por conta de tempo, infelizmente Mas a gente teve a oportunidade de ir Para a Turquia No campeonato mundial também Para competir em uma competição de resgate De vítimas, só que era um labirinto E essa competição foi bem bacana Porque imagina, você chegar lá com um Frankenstein E aí todo mundo com uma Ferrari E você com um Fusca todo enferrujado Aí você fica assim É, eu vou levar aqui meu robô e tal Você põe lá Você fica um pouco com vergonha Mas não uma vergonha pelo que você fez Com vergonha de você não ter corrido atrás E feito algo muito melhor Só que aquele momento ali foi muito legal Porque a gente viu até onde a gente queria chegar Ou até onde era o mínimo que a gente queria ir Até então a gente não tinha um padrão A gente nunca tinha ido num campeonato mundial Que envolvesse robôs que não fossem de Lego E isso foi muito legal A gente vê aonde a gente queria chegar E no ano seguinte A gente batalhou muito E a gente fez um processo ao contrário Ao contrário do que a gente fazia antes com Lego Que é fazer e depois pensar Você faz, aí deu um erro E você fala, pô, como que eu vou consertar isso? Você vai, desmonta e faz de novo Então é um processo que você faz e depois pensa Faz e pensa, faz e pensa E a gente teve que fazer ao contrário Pensar e depois fazer Projetar o robô inteiro Projetar a eletrônica Projetar tudo Sem usar nenhuma peça de Lego Toda no computador É muito chato fazer isso Primeiro que você não está vendo o robô Você não está vendo nada ali É tudo pixel na tela Então dá um pouco de desânimo Você fala, pô, cadê o robô? Cadê o robô? Quatro meses e a gente não tem nenhum parafuso na mão Não tem nenhum Arduino na mão Mas o negócio está na tela Todo bonitinho, renderizado E é legal porque depois que você gasta um tempão Pensando em como fazer Depois você compra as peças E você monta igual Lego Como se fosse um manual E foi muito legal montar esse manual Que a gente mesmo montou Esse era o robô da Turquia Que eu falei que era o nosso Fusca E no ano seguinte A gente fez esse robô Que utilizava um Android Um celular Android Como processador principal Não podia ter comunicação Era tudo autônomo E toda a parte de sensores A gente fez tudo no Android Com interface gráfica E a gente gastou bastante linhas de código A gente pensou em reutilizar no ano seguinte A gente sempre pensa em reutilizar Só que a gente não reutiliza E acaba que você gasta mesmo um monte de tempo à toa Mas foi legal porque a gente deu muito gás Nessa parte de código Em algoritmo de busca E enfim, a gente aprendeu bastante E era esse o nosso objetivo Esse robô ganhou o melhor robô do mundo No México E depois a gente teve a oportunidade de novo De ir para um outro campeonato Na Holanda E esse campeonato a gente fez algo bem legal também Só usando Arduino Que é o Arduino Dewey E uma embed Que a gente controlava os motores E a gente fez a segunda versão Ali tem o robô renderizado e o robô real Aí o cabo sempre mata a charada Se está ou não renderização O que está sem cabo é o renderizado E aqui é a nossa trajetória Isso eu acho bem legal Porque mostra um pouco Da onde a gente saiu Aonde a gente queria chegar E aonde a gente foi além Isso eu acho que todo mundo gosta de fazer Você quer fazer algo Que você sabe que hoje Você não consegue fazer Se a gente fizer as coisas Sempre que a gente sabe Que a gente consegue Você está se acomodando A gente tem que falar Eu quero chegar ali Eu não sei ainda o que eu preciso Mas você chega Enfim Esse outro robô O que aconteceu? A gente tinha um monte de linha de código Que rodava no Arduino A gente fez muita coisa A gente fez tanta coisa Que o código do Arduino Que a gente compilava E colocava no Arduino Dui Levava mais ou menos Um minuto e pouco Para compilar e baixar E esse código tinha mais ou menos Nove mil linhas Dez mil linhas De C++ Eram tantas e tantas linhas Que a gente fez várias organizações Para tentar separar esse código Mas ainda assim Estava tudo no mesmo projeto Estava tudo meio emaranhado Meio conectado E o que a gente fez? A gente separou tudo isso Em bibliotecas Eu na época Peguei o código Comecei a separar E criar vários projetos Que só utilizassem Cada uma delas E comecei a documentar elas Uma delas foi A UI Que a gente fez um sistema De user interface O nosso robô tinha Era sensível a toque E tinha uma interface gráfica E a gente fez Todo um sistema operacional Para gerenciar aquelas telas Gerenciar os callbacks Que iam para as threads E a gente tinha várias Pseudo threads rodando Que a gente chamou de Arduino threads É uma biblioteca Que eu criei nessa época E hoje é muito utilizada ainda Está no meu GitHub E tem muita gente que utiliza Não sei se aqui alguém utiliza Mas Arduino S Que foi basicamente Uma forma de Simplificar Você criar uma aplicação Um pouquinho maior Do que o Piscar LED Sensores Motores E tudo isso a gente abstraia Colocava em classes E deixava isso tudo De forma de threads Então a gente conseguia Pegar isso e colocar No Arduino De uma forma bacana Bom A gente pegou isso E criou Essas bibliotecas A gente pegou Aquele código Que estava todo Emaranhado Separou Documentou E colocou isso tudo Em forma de código E esse é o momento Que eu falo Que eu fico muito feliz Porque foi um momento Em que Eu não puxei isso Daquela linha Do tempo da direita Eu coloquei coisas Na linha do tempo da direita E é aí que eu fiz Ficar open source Isso é uma coisa Muito legal Porque quando você faz Você gasta um tempo Você gasta um tempo Pensando na pessoa Que vai estar lendo O seu programa Em como você vai Criar Definir os nomes Como você vai documentar Para que a pessoa Entenda aquilo Sem gastar muito tempo E isso é uma coisa Muito bacana Porque você não está Pensando mais em você E no seu uso Você está pensando No coletivo E depois que você Coloca isso na internet O que acontece É nada Ninguém conhece Não é tipo Facebook Você publica lá E uou Bombou O negócio Ficou viral Isso não acontece Muito no GitHub E nem coisas assim Mas o que acontece É que com o tempo As pessoas vão utilizando E elas vão espalhando Esse conhecimento Umas vão vendo Nossa que legal Isso eu queria fazer Para que eu vou fazer Isso daqui Se já tem feito Eu queria implementar Um negócio em cima disso O cara ao invés De criar um outro Ele vai lá E ajuda no seu O outro também Ajuda no seu Ajuda no seu Ajuda no seu E o seu vai crescendo Vai ficando mais genérico Vai ficando mais simples E ao mesmo tempo Que vai ficando simples Vai tendo colaboração De outras pessoas Nem que essas pessoas Ajudem o projeto Ao colocar mais código Ou acertar bugs Mas as pessoas Mas as pessoas vão estar Utilizando o seu projeto Você já está Sendo colaborativo Isso é uma coisa Muito legal Eu fiz alguns vídeos Mostrando cada Aplicação disso Está no Youtube Até De Arduino Thread P&D E várias coisas assim E é legal Porque o vídeo Ele meio que potencializa O quanto de Acesso você tem E quantas pessoas Vão lá e colaboram Porque você mostra Como usa Como que é simples usar E a pessoa fala Tá, então eu vou Dar uma tentativa Para isso Bem Isso daqui é open source Isso aqui que eu fiz É open source E a partir daí Eu comecei a fazer Outras coisas Meio que deu a louca Não que eu falasse Ah, hoje eu vou acordar E fazer um projeto open source Mas você faz uma coisa E você fala Por que não Vem aquela palavra Por que não Deixar isso aberto Por que não Permitir que outras pessoas usem E esse por que não Se não tem nenhum Por que não É que fica legal É que você contribui de volta E você fecha esse ciclo Porque se o ciclo Só for de você A informação vindo Na internet Ou de um professor Ou de alguma coisa Que está online Para você Imagina o que vai acontecer Vai ficar velho aquilo As coisas não vão evoluir A gente, vocês A gente precisa Colocar a coisa de volta Para ter sempre coisas novas Para ter sempre coisas melhores Bem Isso é open source E aí sempre vem a pergunta Pô, mas é só software Eu faço open source Mas é só software Source não vem de código Source vem de fonte Então é fonte aberta Você não está falando De código aberto Não é open code E aí eu pesquisei Sobre open source Você digita open source no google Aí vê lá Open source.org .com Quer dizer E aí eu peguei Uma frase bacana Que tinha lá E dei um highlight Para vocês conseguirem ler Só os highlights Define uma cultura Que inclui todo mundo Para resolver problemas Funciona em qualquer lugar Essa cultura É isso São vocês São a gente É a gente Contribuindo É a gente usando É a gente melhorando Ela não precisa ser de São Paulo Não precisa ser de uma região Ela pode ser em qualquer lugar do mundo Qualquer pessoa que entenda A língua que você está falando Se eu tivesse colocado Por exemplo Em português Minha cultura Ela seria limitada A quem fala português Então normalmente Documento em inglês Porque para traduzir De inglês para japonês É muito mais simples Do que de português para inglês Desculpa Português para japonês O google não traduz muito bem Você pode tentar traduzir Japonês para português Você vai ver que vai ficar uma loucura E tem muito japonês também Que vai lá e fala Uns negócios meio estranhos Eu não consigo ler Mas Aparece lá E aí vocês pensam Pô mas isso daí Como que eu ganho dinheiro com isso Tem como ganhar dinheiro Mesmo que você Coloque o projeto open source Arduino é um exemplo disso E até mesmo Há pouco tempo atrás A google Deixou open source A engine deles De inteligência artificial Que é uma forma de você Definir um processo De aprendizado de máquina Que possa ser executado Em vários núcleos De processamento Ou até mesmo na GPU E eles pegaram isso E colocaram open source Então qualquer um Pode agora ir lá E utilizar essa biblioteca Que chama TensorFlow E olha que a google É uma empresa muito grande E eles abriram O core Que aprende A você poder falar Ok google Não tocou nenhum aqui Mas tudo bem Você fala ok google E ele vai Responde O processamento de voz Você ir falando E ele ir reconhecendo Até mesmo quando você Pesquisa uma imagem No google E você fala car E ele sabe Que na imagem Tem um carro Então ele assemila A palavra do carro Aquela imagem Quando você pesquisa Nas suas fotos Você consegue descobrir Imagens que tem carros Ou sei lá Pizza Uma vez eu pesquisei Ok google Find me photos of me With robots E ele achou Minhas fotos Com o frankenstein Eu nunca testei Find photos of me With frankenstein Deve achar Que ele roubou lá Mas isso é uma coisa Que utilizando Inteligência artificial Você consegue aprender E eles abriram isso De forma gratuita Arduino Acho que é o exemplo Mais claro De open source Que ainda assim Empresa ganha dinheiro Arduino vende A placa dele O nome Arduino É marca registrada Mas o projeto Não Então você pode Fazer uma outra versão Você pode pegar aquilo Melhorar Você pode pegar aquilo E fazer do jeito que você quiser Se quiser vender Se quiser mandar para Marte Você faz o que você quiser Android É uma plataforma Open source A google meio que É quem organiza Os commits E toda essa Interação com o código Então tem alguém Para validar Ah isso aqui que você fez Não é muito bom Isso aqui que você fez Está beleza Está nos padrões Que a gente está utilizando E várias pessoas Contribuem com o android Por isso que ele é tão grande Assim E tem tantos dispositivos Imagina se fosse algo fechado Só da Sony Só da Nokia Só de empresas específicas Você não teria uma plataforma Que roda em qualquer telefone Drones É uma coisa que eu digo Que começou a ficar famoso Quando as coisas Ficaram primeiro baratas na China E segundo Que a parte de controle Que você controla os motores A parte de sensores Ficou mais acessível Arduino E esses bloquinhos Que você junta Para conseguir fazer isso Imagina fazer uma coisa Dessa Um cara que não entende Tanto de eletrônica Ou não entende Tanto de programação Criar um drone Hoje a gente tem isso Porque tem vários módulos Você não precisa entender A fundo Como funciona Um controlador De velocidade Do motor Você compra O controlador pronto Você compra As coisas um pouco mais prontas E você não gasta Tanto tempo Assim Indo a fundo Que era o que acontecia Antigamente Para alguém fazer algo assim Você precisava ir a fundo Você precisava aprender Cada bitzinho Daquela informação Bom Impressora 3D Também Começou Lá com um cara Que fez a Se não me engano Foi a Mendel Ou a Prusa E Foi algo que ficou Open source E por conta disso Várias pessoas Foram colaborando No mesmo projeto Claro que tiveram Várias vertentes Isso acontece naturalmente Mas foi algo Que potencializou Por conta de ser open source Se fosse pago O cara ia pensar Para que eu vou pagar 30 dólares Num projeto De impressora 3D Para que eu vou pagar Sabe A gente acaba querendo Não pagar as coisas Mas ao mesmo tempo Que é gratuito A gente se sente parte E a gente se sente Com vontade De ajudar de volta Nem que seja Com um pouquinho Bom Isso tudo aí São exemplos De empresas Não empresas Aqui Na Parte de impressora 3D Eu cito A MakerBot Que começou Um pouco open source Hoje é de código fechado A impressora São todas De autoria deles Não tem nada De ninguém Mas foi utilizado Muitas coisas De comunidades Open source Mas começou Open source A Cupcake Depois veio A MakerBot Replicator Que eu tenho uma Eu comprei uma de madeira Tenho lá em casa Até hoje Já está toda amarelada Por causa do tempo Mas é uma coisa que Putz Fez a diferença Fez a diferença Porque estava aberto Estava acessível E várias pessoas Sentiram Que podiam ajudar Aquele projeto Design também é possível Acho que Quem aqui conhece Esse site Thingiverse Esse pessoal Tem impressora 3D Com certeza Esse site É um site Que você consegue Botar peças Em 3D Como se fossem Modelos Em 3D E Essas peças São meio que open source O que você está colocando ali Não tem como vender Você não está vendendo nada Você pode acessar E pesquisar Eu preciso de um Suporte Para computador Um apoio Para computador Preciso da tecla Do teclado Tal Que quebrou E você acha Coisas assim Você acha até robôs Acha várias coisas Relacionadas com robótica Cozinha Eu quando comprei Uma impressora 3D Para mostrar para minha mãe Que servia muito Eu vi lá A torneira de casa Que estava Quebrada O chuveirinho da pia Eu falei Mãe, peraí Fui lá no computador Desenhei Os sódios de orques Coloquei os furinhos Imprimi Encaixei lá Ela Nossa, que legal Agora eu vi a utilidade Então tem que mostrar Essa utilidade E eu fiz uma outra coisa também Uma coisa que eu vi na rua Mas era feio para caramba E aí eu peguei isso E dei uma melhorada E criei um modelo Que foi Meu Fiz isso rapidinho Gastei, sei lá Uma hora fazendo Que foi Eu chamo de Bag Holder Não sabia nem se existia Esse nome em inglês Mas pegou E esse design Esse desenho Eu coloquei no Thingiverse E hoje ele tem Sei lá 20, 18 mil downloads Ou seja Tem 20 mil cópias Da minha Bag Holder Em volta do mundo E é bacana Porque é uma coisa Que eu não cobro nada Tem lojas Que pegam isso E vendem E para mim tanto faz Tipo Eu não ia vender Esse negócio mesmo Então quer vender Vende Pode vender Porque eu coloquei Uma licença Que você pode vender Pode mudar Pode fazer o que você quiser Você pode pegar isso Mandar para a lua E guarda Você só não pode usar No caso Você não pode deixar De colocar os créditos Então é tipo Você tem que botar o link De onde veio Então você tem que atribuir Os créditos E é bacana Porque tem várias pessoas No mundo inteiro Que usam isso E isso ficou meio que Uma peça útil Para você Mostrar Ah, isso aqui É uma das coisas Que dá para fazer Com impressora 3D Na época eu morava Em Vitória E eu não fazia compras Então eu dava isso Para minha mãe Mas quando eu vim Morar para São Paulo Aí eu vi a necessidade disso Porque eu estava morando Sozinho E putz Carregar um monte de sacola No dedo É bem complicado Então eu levava Dois desses Me achava lá na feira Estou aqui Aí todo mundo Ficava me olhando assim Uou Ele tem um bag holder Só que Já dei muito disso daqui Eu ando as vezes Na bolsa assim E a pessoa Ah, toma um bag holder Vai ajudar a sua mão E tal E tem alguns casos Que são engraçados Tipo esse cara aqui Eu fiz isso Para minha esposa Ops É Acho que não Ah, e Mac Ai Mac Não é open source Beleza Enfim Essa foi uma das coisas Que eu desenvolvi E tem várias pessoas Que usam isso Hoje Para ir na feira E tal E é bacana Também Que até com música Isso é possível Soundcloud Por exemplo Tem sites Que você consegue Botar música E colocar coisas assim Ahm Vai E afinal O que eu ganho com isso Passando bem rápido Não tem muito como falar Você vai ganhar isso Mas uma das coisas Que eu garanto É Você vai ser reconhecido Um pouco Pelo menos Pelo que você está fazendo Pelo quão bem você fez aquilo As pessoas vão gostar Daquilo que você está fazendo E vão lembrar de você Então Tem pessoas que usam isso Em Algumas bibliotecas Vem Teses de mestrado Doutorado Até mesmo de graduação De outros lugares Do mundo Igual Igual eu falei Que tinha japonês Sei lá Coreano Eu não entendo isso Mas ele fez um vídeo De uma biblioteca minha Só sei porque ele botou o nome Sem ser japonês Ou sei lá o que Mas enfim É coreano Então alguém sabe É E é legal Que em vários lugares do mundo As pessoas podem contribuir Para esse projeto Ou alguma coisa Mesmo que simples Enfim Como eu posso fazer isso acontecer Às vezes você pensa Pô, fazer open source é tão simples Eu pego lá Publico no facebook E tá beleza Mas não O mais difícil E o que você precisa gastar tempo É documentando Documentação é a alma Do negócio open source É a alma De tudo que você está fazendo Porque se você não documenta bem Você não vai Ter como passar esse conhecimento Facilmente para as pessoas E isso dificulta um pouco E aí pode acabar Que as pessoas não usam Não porque você não fez um bom trabalho Mas porque elas não entenderam muito bem O que você fez Então documentação é uma coisa muito importante Eu sei documentar informalmente Não gosto muito de escrever artigo Mas quando eu documento Eu já criei um padrão de documentação No github Então eu já tenho lá um padrão E vou escrevendo e tal E as pessoas quando vão acrescentando coisa Vão utilizando esse mesmo padrão Eu botei essa foto Porque eu acho mó legal Ops Ah, Mac Ok E é isso aqui Quando eu era um pouquinho menor Eu sempre fazia isso daqui Tipo, você cria um new Aí depois você vai New final New final final New final list final New list final final New face like fucking shit final E aí acaba que vira um negócio Underline What? E aí ponto Aff Ponto droga Esse daqui é de verdade E aí fica uma Você chega no limite É bem assim E querendo ou não Todo mundo faz isso um dia na vida Todo mundo já fez Quem riu é porque já fez Eu sei disso Não adianta esconder Mas quando você está trabalhando Em uma comunidade Você não pode utilizar um padrão seu Eu digo Você não pode fazer qualquer coisa Você tem que utilizar Uma forma que as outras pessoas Vão chegar e ler o nome do arquivo E falar Ah, isso aqui pelo menos Tem a ver com isso Você lê lá um new Final fucking final List final Você não vai entender nada Você vai saber que é um final Mas o que ele faz Você não sabe Então essa é a ideia Documentar É você Corrigir isso daqui Eu digo que até mesmo No nome do arquivo Em comentários de código Quando é uma coisa Envolvendo não só código Você tem uma outra forma De documentação Um vídeo Ou alguma coisa assim Para a pessoa entender Porque se a pessoa entende Ela usa Ela gosta E ela contribui de volta Quando ela tiver Quando ela tiver afim Bom Aqui eu deixo três Sites bacanas O GitHub Que é para documentar código Tem um, dois, três Desses circuits Que é para você poder utilizar Criar circuits online E até mesmo simular Eles conseguem colocar Arduino Colocar Os LEDs E colocar várias coisas Motores E tem o Thingiverse Que é para coisas Mais de design Então esses três sites Eu gosto bastante Tem um site Que é Choosing a License Obrigado Mac Vou passar de novo Bom Ok Cliquei uma vez só Ok Que é Choosing a License Licença Quando vocês começarem A desenvolver algo E quiserem botar na internet Vocês vão falar Para que eu preciso de uma licença Pois é Eu pensava a mesma coisa E nem colocava licença Mas a partir do momento Que você vê alguém Vendendo Ou fazendo alguma coisa Que você não queria Você vai pensar na licença E é meio complicado Você pensar na licença No começo Mas esse site aqui Ele fala assim Você quer isso Ou quer isso Ou quer isso Aí você fala Eu quero isso Então tá bom Põe esse arquivinho aqui Lá junto com o seu repositório Que você vai estar Com a licença certinha Então é um site bem bacana Para você ver Entender as licenças Entender MIT e tal E para concluir Às vezes você se pergunta Pô Por que eu deixei open source Será se isso ajudou alguém Será se foi realmente bom E a verdade é que Você não consegue saber Qualquer um pode utilizar Pode utilizar para fins bons Para fins ruins Às vezes Mas a verdade é que Pode ser utilizado Para o bom E é esse lado que eu vejo O poder ser utilizado Para o bom E uma vez Um amigo meu Achou essa foto E me mandou E eu fiquei muito feliz Com isso Querendo ou não É um símbolo Bem simples Mas que para mim Dá um Dá um ar de Putz Eu fiz certo Isso aqui é uma FabLab Da África do Sul E Obrigado de novo Mac Eles tem uma impressora 3D Tem algumas máquinas E essa foi uma foto Que ele veio e falou Ah Ivan Olha lá seu negócio Aí está Minha bag holder Tipo Sei lá para que Eles estão usando Mas com certeza Se estiver inspirando alguém Que eu nem faço ideia De quem é Eu já fico muito feliz Por isso Então essa é a forma De gratificação Que às vezes você recebe Num projeto open source Não vai ser em dinheiro Talvez não seja Nem um e-mail Mas vai ser De uma forma natural Então você tem que saber Que o que você fez Pode ou não ser utilizado Para o bem Mas você espera Que seja utilizado bem Valeu galera Se alguém tiver alguma pergunta Tem aí meu GitHub Meu canal no Youtube Que tem alguns vídeos Sobre Arduino Meu e-mail E muito obrigado Alguém tem alguma pergunta? Bom dia Atualmente você vê isso Como profissão Ou como hobby Ou você acha que Futuramente isso pode gerar É uma empresa sua Outros projetos Tá Não tem como sobreviver De open source A não ser que sua economia Seja open source Se você compartilhar ela Com todo mundo Você vive Mas a verdade é que Você não vai Provavelmente conseguir Um dinheiro com isso Você pode até vender Algo igual o Arduino faz Mas o que eu digo é Surgem muitas oportunidades Por algo que você coloca online Porque as pessoas Vêm do que você é capaz Vêm como você trabalha Vêm isso como uma forma De apresentar o que você faz Então imagina que Isso é o seu currículo Na web Para todo mundo ver Eu já tive várias oportunidades Por conta de vários projetos Que eu coloquei online Inclusive agora Vai ter um hackathon Da Globo E aí eles me chamaram Tipo São vários projetos Que eu botei no meu GitHub E falei Ah, dá uma olhada lá E aí eu fiquei sabendo Ontem que eles foram Que eles me chamaram E putz É uma forma Entendeu Eu não estou recebendo Eu não estou recebendo Nada para ir lá Também vai ser diversão Espero que tenha muita pizza Mas é algo que você faz Mas não tem como esperar Nada de volta Você faz ou é para você aprender Ou para você realmente Dar utilidade para o que você fez Para aquilo não morrer com você Literalmente Porque se você deixa com você A coisa Ela vai morrer com você Se você pelo menos compartilha Você aprende com as outras pessoas Corrigindo o que você fez E você deixa aquilo De uma forma mais aberta Eu já tenho Sei lá Uma ou duas empresas Que mexem com Tecnologia e educação E eu utilizo várias As minhas bibliotecas Utilizo várias coisas Que eu fiz Nelas Mas não é o meu modelo de negócio Eu utilizo isso Como uma forma De atingir o meu objetivo E em lugares Quando eu vou dar Sei lá Um treinamento Ou vou dar Um treinamento Arduino Eu uso muito As coisas que eu faço Porque facilita Porque eu sei como utilizar aquilo Sei que aquilo vai ser bom Para as pessoas Então eu mostro como utilizar Mas eu não ganho dinheiro Utilizando aquilo Eu ganho Fazendo outras coisas Que também podem utilizar aquilo Inclusive uso várias bibliotecas Que são open source Não tem como você criar tudo Se você for criar tudo Você vai passar a vida inteira Criando as coisas Que você vai utilizar depois E você não acaba não fazendo nada Mas Vem diretamente Isso eu falo Se você deixar fechado Não vai vir nada Isso eu garanto Mas se você abrir Pode dar várias oportunidades Bom, bom dia Queria te parabenizar Em primeiro lugar Ivan Pelo projeto aí Acredito até que Temos trajetórias Até parecidas Inclusive Eu já imprimi Também o bag holder Ah, já? Está compartilhado aí No IEG também Não sei por quem Ah, que legal Você chegou a utilizar Ou deu para a sua mãe também? Cheguei estilizado Também Minha mãe também utiliza Tá bom A minha pergunta seria Atualmente você participa De alguma competição de robótica? Tá Sim Ano passado Na UFABC Que é onde eu estudo A gente montou A Nobox Nobox Robotics Para ficar mais chique E lá a gente Montou essa equipe de robótica Inclusive tem um pessoal aqui Da equipe Levanta aí a mão Alguns vieram Em 23 Hoje A gente participa De três modalidades Essas três modalidades A primeira Que a gente Participou no passado Foi do Very Smalls Eyes Que é uma competição Que envolve Processamento de imagem De robôs de cubinhos Assim Em um campo de futebol E você quer fazer gols É o Very Smalls Eyes Você processa imagem Traça a sua trajetória Isso é tudo autônomo E manda para os robôs Para o rádio Para eles seguirem isso A gente está utilizando Inteligência artificial E várias coisas E o hardware do robô Até mesmo o transmissor É tudo arduino A gente utiliza bastante Bom, valeu Ah, tem mais um ali Você comentou Sobre o seu trabalho Também com educação Você poderia explicar Um pouquinho melhor isso Se vocês oferecem O atendimento às escolas E como que se fazem Dessa maneira Como é a recepção Por parte de algumas escolas Se há alguma resistência Ou se eles também são Mind open É, a gente não faz essa A gente tem uma Seria quase uma FabLab Só que a gente dá aulas Semanais Então toda semana tem o dia Tem as turmas E eles aprendem Sobre impressão 3D Modelagem 3D Sobre programação Sobre arduino Isso vai desde os 6 anos Até mais ou menos 13 anos de idade Então é dentro de uma escola A gente tem um espaço nosso Que chama Engenho Teca E esse lugar As pessoas aprendem Várias coisas A gente cria bastante Ferramenta Para a gente utilizar Até mesmo impressão 3D Mas Atendimento à escola Normalmente surge Tipo Pô, gostei Do que você está fazendo E tal Tem como você vir aí Eu falo Claro É só pagar O almoço E a gente vai lá E tal Beleza Mas claro É uma forma Que eu também ganho dinheiro Mas Isso acontece Esporadicamente Eu tenho meus outros focos Isso é uma coisa Mais à parte Obrigado Bom 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 Arduino Day Para vocês E obrigado de novo Obrigado 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 Bom pessoal Bom pessoal Na parte da manhã É isso aí A gente agora Vai dar uma pequena pausa Quem quiser Vai ter o coffee break Novamente aí Tá certo Até as 11 horas Também avisar Que quem quiser Aproveitar hoje Para adquirir Algum produto Lá na Robocore Hoje a gente está fazendo 10% de desconto Em tudo Tá da loja Na loja física Então é só ir É 3 minutos a pé daqui É bem tranquilo Descendo ali pelo portão Ali onde tem o posto BR Junto com O Burger King Do lado do Burger King Ali Eu acho que é uma excelente oportunidade Quem quiser aproveitar o horário agora E aproveitar também Depois na hora do almoço Tá Acho que são os melhores horários Antes de começar Os workshops Fiquem à vontade Tá Aproveitem O O Coffee break Se alguém que tiver alguma dúvida De como chegar Pode falar aqui também Com o Danilo Certo Ele instrui como chegar lá Nós voltamos Às 11 horas Eu sou estudante da tecnologia Como é que funciona A questão do Arduino Como é que ele entra nessa história Tá Então Primeira coisa Eu vou fazer uma perguntinha aqui Quem já tem impressora 3D? Tá Quem já mexeu com impressora 3D? Ah Beleza Tá bom Então é o seguinte É Esse sou eu Dicas para aproveitar a palestra Não dormir Não ir embora Não conversar alto Fotografar os slides E perguntar bastante ao palestrante Vocês podem me interromper A hora que vocês quiserem Tá Mas no final Tem 5 minutos Só para perguntas Mas se vocês quiserem me interromper Fica à vontade Eu vou pular essa parte aqui Que vocês já estão cansados de saber Beleza O que é impressão 3D? A impressão 3D É o processo de criar objetos sólidos Tridimensionais A partir de modelos digitais De verdade A maior dificuldade Na impressão 3D É realmente o modelo digital Esse cara aí É o mais difícil É o mais complexo Tá Por quê? Porque você tem que modelar em 3D Tá Como que surge a impressão 3D? Esse tiozinho aí Ó Esse aqui Cadê meu mouse? Aqui Ó Esse aqui É o Chuck Hull Ele inventou a impressão 3D Tá Num processo chamado Estereolitografia Que basicamente Corresponde a você Queimar Um material com um raio laser Tá E esse material Ele endurece A partir do ponto Que o raio laser Iluminou ele Tá É uma tecnologia Até hoje Muito cara Porque Precisa de um raio laser Com uma frequência Bem específica O mecanismo Ele precisa ter uma curva Com o líquido Para poder fazer A estereolitografia Eu tenho um vídeo aqui Que mostra como é Que é a estereolitografia Ó Esse aí é ele hoje Tá O Chuck Hull Então vamos dar uma olhadinha Rapidamente no vídeo Não tem aqui o Mac Mas o meu funciona Ubuntu É Ubuntu Ó Essa aqui é a estereolitografia Tá Tem umas coisinhas aí Tá fazendo a parte Do modelo 3D Né E de verdade Ó Aqui é a máquina De estereolitografia Essa é uma máquina moderna Né Mas basicamente O que ela faz Ó O raio laser Passa nesse negócio Tá Aí ele abaixa Entra mais um pouco De líquido E aí o raio laser Passa de novo Camada por camada Tá É Qual que é a vantagem Desse processo de impressão 3D Ele é mais rápido Ele consegue fazer geometrias É Que é o Nosso tipo Aqui de impressão 3D Não consegue Mas Esse aí foi O modelo Percursor Né O Chukhu inventou Uma máquina Que faz isso Aí depois Você tira o modelo De dentro Da bacia Tá Ele sai aí E Aí ele tem que curar Com ultravioleta Tá Então essa tecnologia Foi tecnologia Que foi criada Inicialmente Pelo Chukhu E é E é Uma tecnologia Que até hoje É muito usada Para fazer Coisas complexas Tá Então Basicamente Como que funciona A impressão 3D Eu parto De uma ideia Que é o meu objeto Tá Aí eu uso Um software CAD Para fazer O desenho desse objeto Transformar esse objeto Num modelo virtual Daí a gente passa Por um conjunto De softwares Esse modelo 3D Tá Que é o software Fatiador O que que ele faz Ele pega o objeto 3D Tá Que no computador Não tem unidade Né Ele é uma coisa Abstrata E ele faz Atribuição Da dimensão física E prepara O arquivo G-Code Para mandar Para a impressora Tá O processo De impressão 3D Qualquer Qualquer um deles Funciona exatamente assim Tá Então É O G-Code É um conjunto De instruções De movimentação Ele serve Para ensinar A impressora Por onde que ela tem que passar Tá Por onde que o carrinho Tem que passar Para poder fazer A impressão 3D É arquivo texto É muito simples De olhar ele E aí Depois que você tem O código G Tá Você vai usar Um software CAM Que é um software De manufatura assistida Então eu pego O código G Que corresponde A todos os movimentos Que o mecanismo Tem que fazer Para fazer impressão E enfio num programa Que vai mandar Linha por linha Para impressora Tá Então basicamente A impressão 3D Funciona assim Qualquer uma delas Tá Os tipos mais comuns De impressão É a estereotografia Que foi o que o Tchukov inventou Tá Temos o processo De extrusão Que na verdade O nome dele é fusão De filamento FF Alguma coisa Eu nunca lembro Essa sigla Mas basicamente A extrusão O que que é Ele pega O material De impressão Que tá ali na minha mala Que é um filamento Que é um filamento De plástico Que pode ser Qualquer tipo De plástico Pode ser Poliéster Pode ser PET Pode ser ABS Então aqui tá O rolo Tá Que o pessoal Chama de filamento Que basicamente É o material Da onde a Impressão 3D Vai sair Então temos aqui O filamento Tá O processo de extrusão O que que ele faz Ele entra Num mecanismo Ali dentro Esse mecanismo Esquenta o plástico Derrete ele Tá E depois Ele empurra Isso através De um bico De saída E aí eu posso Mostrar pra vocês Porque eu preparei Um esqueminha aqui Ó O bico de saída É esse aí Tá Temos um Bico extrusor Então o filamento Ele vem Aqui por cima Aí complicou Ele vem por cima Tá Ele entra aqui O filamento Passa por um mecanismo Que empurra ele Pra baixo E ele sai Aqui Esse bloco Que vocês estão vendo É o bloco Eu chamo de hot end É o fim quente É onde o plástico Derrete E ele sai Pela pontinha Que é essa Que tá apontando O mouse aí E esse daí É então o processo De extrusão E você tem Outro processo Também Tá Que esse aqui É bacana Porque Dá pra fazer Umas coisas legais Tipo Sinterização a laser Tá E o que que é Sinterização a laser Ele basicamente Joga um pó Numa plataforma O laser vem Queima esse pó Que geralmente É de metal Nessa tecnologia E depois Ele faz a próxima camada E vai fazendo Camada por camada Eu tenho aqui Um vídeo Da sinterização a laser Sinterização a laser Cadê? É fusão laser Esse aqui Olha lá Como é que é Ele passa O raio laser Depois a mesa Baixa O rolo Passa um pózinho Ó O rodo Passa no pózinho De novo Próxima camada Ó lá Passou o pózinho Agora vai queimar de novo Então esse é Sinterização a laser Tá Ele é muito parecido Com a estereolitografia Só que a estereolitografia Geralmente é usada Os líquidos Aí você usa Pó Por isso que chama Sinterização a laser E no final Temos aqui Uma Um conjunto de peças Que até hoje Não entendi o que são Mas basicamente Ele É Eu não sei o que é isso aí Se é uma maquete Mas basicamente Sai impresso no metal A Boeing Tá E provavelmente a Airbus É que eu sei da Boeing É O último avião deles 3 mil Componentes Foram feitos Em impressão 3D Usando a sintetização a laser Basicamente aquelas pás Da 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 turbina Porque elas tem uma geometria Tão complexa Que para usinar aquilo É uma É terrível Então eles acabaram fazendo Sinterização a laser E assim Não é prototipagem É produção final Então se você Voar no avião novo Da Boeing Você está confiando Na impressão 3D Tá É Continuando Então vamos falar Da impressão 3D E da cultura livre O que é a cultura livre? É uma visão Na cultura Baseada na Liberdade de distribuir Trabalhos E obras criativas Livremente Tá Ou seja Eu No meu caso Eu uso a internet Para pesquisar Para pesquisar As informações Que eu preciso Depois que eu acho Essa informação Eu faço o que eu tenho Que fazer com ela E depois eu devolvo Para a internet isso Por quê? Porque se você não fizer O ciclo completo A cultura livre não funciona A maioria dos A maioria não 100% do código Que roda aqui dentro Tá Ele é Open source Tá Então você pode Pegar isso E usar E distribuir Livremente A parte boa É que você não depende De patente Então você não tem que Vamos dizer assim Pagar a royalty Para ninguém Quando você constrói Um equipamento desse Tá Isso já abre Possibilidades infinitas Por quê Como você não precisa Fazer licenciamento Do produto específico Você pode fabricar Quantos você quiser Tá E você pode vender Isso também Dependendo da licença Você pode vender também Então nesse contexto Surgiu Tá O Rappi É Rappiorg Que é um site Acho que o nome do cara Que criou é Alan Eu nunca lembro de cabeça Esses nomes também Não ponho aqui Porque Mas basicamente Ele criou um conceito De impressora 3D Tá E o nome RappiRappi Significa Que a máquina Que você fez Consegue fabricar Ela mesma Tá Esse RappiRappi É de Reproduction Rapid Alguma coisa assim Então o que que acontece O hardware é livre Tá Do RappiRappi Porque eles fizeram Já no conceito Da cultura livre Então desenvolvo Uma impressora Tá E publico ela na internet Como projeto aberto Então você consegue Fabricar essa impressora Sem ter que pagar patente E você consegue Fabricar a impressora Usando o material Que os caras disponibilizaram lá Tá Tem uma comunidade Online enorme Eu Particularmente Gosto bastante Desse projeto Porque ele consegue Trazer os caras Pra dentro Tem muito projeto livre Que é difícil você entrar Mas esse aqui Você consegue Não esquecer De mostrar os modelos RappiRappi Tá vendo Não esqueço Vou mostrar pra vocês A quantidade de modelos De impressora 3D Que existem Tá Pelo menos até O dia que eu bati Essa Esse print Que foi em fevereiro De 2015 Tá Tínhamos esses modelos Aqui de impressora Lá no site Hoje deve ter mais Tá Um milhão De modelos De impressora 3D Todas elas São abertas Algumas são licença GPL Tá Algumas são licença Creative Commons Mas Todas são livres Pra você poder fazer Ó A que eu fiz Que é essa Que tá aqui em cima Da mesa É uma Wallace E eu escolhi Fazer ela Porque ela é muito simples Ela é uma das mais simples Que tem Ela tá aqui em cima Peraí Cadê a Wallace O Wallace O Wallace Aqui Ó Essa aqui é a Wallace Tá É Eu escolhi fazer essa Porque ela é muito simples Ela precisa de muito pouca peça impressa Ela precisa de muito pouco Material extra Tá E os materiais extra São muito baratos Ou seja Barra roscada Eixo Tá Que você pode conseguir também Em sucata Essa aqui Especificamente Foi feita Acho que tem 90% de sucata nela Tá 90% de sucata Então temos aqui Motores que foram aproveitados De impressora normal Tá Os eixos também É A parte do extrusor A gente fez com Resto de compensado É MDF Que mais Ah A eletrônica A maioria da placa Que é feita com Com coisa que eu reciclei Lá no laboratório E você consegue fazer Uma impressora Que funciona De verdade Só fazendo isso Tá Então Pra quem quiser guardar Rapp Rapp.org Você consegue escolher Sua impressora Pela Pela complexidade Que você tá Pretendendo montar A próxima A próxima que eu quero Montar É uma delta Cadê Essa aqui Ou a A COSEL Ou tem uma Qual que é o nome Daquela outra Tem a Pruse 3 Acho que não tá aqui Aqui A delta É a COSEL Que é uma impressora Baseada em Um mecanismo Que usa coordenada polar Esse coordenada polar Ele trabalha com círculos Né É muito Essa impressora É muito doida Porque ela consegue Imprimir muito rápido Tá Bom Continuando então Não esqueci Tá aí Então vamos falar Dos elementos de software livre Que a gente usa na impressora Tá Modelagem Eu tenho Blender OpenSCAD E FreeCAD Esses caras São todos grátis Isso Legal Vou bater foto Pra lembrar depois Tá É Eu uso OpenSCAD Tá Porque OpenSCAD Pra quem é programador É um tesão Quem programa Programa normal C Qualquer coisa dessas A hora que usa OpenSCAD Você programa o objeto também E se der tempo Eu mostro isso Tá Na parte de Assistência de manufatura Nós temos aqui Replicator G Tá Esses são os softwares Que fazem O controle E a geração dos objetos Que vão pra impressora Tá Então temos Replicator G Slicer Print to Run E Repetier Eu uso esse Que é o Slicer Tá E uso o Repetier Aqui dentro O Repetier É um software Que roda no chip Que tá aqui dentro Da máquina Tá Então temos aí O Blender Cara É um modelador Muito Mas que tá ficando Muito famoso Porque tem muita gente Usando ele lá fora Pra fazer jogo Lá fora aqui também Jogo e comercial Tá Ele é especificamente Feito pra jogo E comercial E é um modelador Muito, muito parecido Com os modeladores Top de mercado Por exemplo O Solidworks Ou o AutoCAD Eu acho até mais fácil De usar Tá Os elementos De hardware livre Que temos aqui Na impressora Temos Happy Happy Que são as mecânicas Atantilus Eventor Bot E tem um monte De outros Mas esses aqui São os mais Relevantes Na eletrônica De controle O que é A eletrônica De controle Depois que você Faz o código G Que é a movimentação Dos elementos Da impressora Você precisa Você precisa Ter alguém Que pegue O código G E faça O que tem que fazer Por exemplo G1 X45 Esse código G Faz com que Esse carrinho Aqui Ande 45 milímetros Espumado Então Esse G-code Precisa ser Interpretado Por alguma coisa É como se fosse Um conversor Do arquivo texto Para o movimento E esse cara Roda No chip Que está Dentro da impressora No caso Aqui com o Arduino Day A gente pode falar Sobre isso Na eletrônica Arduino Ramps Eu uso O Arduino Mega Eu tenho as fotos Aqui Uma Ramps Essa é uma placa De controle Que é feita Para entrar Em cima De um Arduino Mega Aqui Então temos aqui O Arduino Mega A placa Que é a Ramps E essas pecinhas Aqui do lado São os módulos Que controlam Os motores de passo De verdade O segredo Das impressoras 3D Caseiras São esse módulo aqui Porque antigamente Você não tinha Uma solução dessa Tão barata Esse módulo aqui Custa em média Dez reais Aqui no Brasil Agora deve estar Um pouquinho mais Com o dólar Mas esse módulo aqui É o que permite Com que eu coloque O motor de passo E a minha Arduino Consegue controlar isso Através De um código Que roda lá dentro No caso Repetier Então No caso Se você quiser fazer Eu recomendo Fortemente Você Se você for fazer Sua impressora Usar essa eletrônica Aqui Por que? Porque ela é muito estável Ela foi muito testada Por um monte de gente Está na versão Um monte de versão Já teve Eles já ajustaram Um monte de coisa E se você comprar Esse kit aqui Você tem praticamente 90% da eletrônica Da impressora pronta Aí Você só precisa Na verdade Fazer Os sensores Que indicam Para o mecanismo Que ele chegou No final Do curso Senão O carrinho Vai tentar Ir para lá E não vai conseguir E a fonte De alimentação Então Recomendo fortemente Quem for fazer Sua impressora Usar Esse cara Aqui E ele é barato Também Eu acho que está Coisa de 250 a 300 reais O kit inteiro E aí você pode Fazer que nem eu Pega as impressoras De sucata Desmonta Tira os motores De passo E você consegue Conectar isso aí E ter uma impressora 3D Então basicamente A Rampes é isso Eu não usei isso ali Essa impressora Está com uma placa Chama geração 7 Gen7 BR O que é a Gen7? A Gen7 É uma placa Que eles desenvolveram Para ser muito simples Você poder fabricar Ali em casa Então a Gen7 Eu consigo fabricar Em casa Se alguém quiser Ver depois Como é que é a Gen7 Está aqui É só olhar por baixo Aqui Vocês vão ver a placa Ali É o mesmo esquema É um monte São quatro Na verdade Controlador de motor De passo E no caso Do Arduino Alino usa o Arduino Ele usa um chip Da mesma linha Do Arduino Que é o Atmel Atmega 644P Que no final das contas Ele vira Arduino Por quê? Porque Você consegue Esse aqui é o Repetier Esse é o software Que roda naquela placa Que está lá Você consegue Hoje mais fácil ainda Instalar uma placa nova Então por exemplo Aqui nas boards do Arduino Quem não viu isso aqui ainda Quando for fazer o workshop Vai ver Você consegue colocar Outras placas Essas são as que vem padrão Arduino Uno IAM Essas coisas Mas eu posso colocar mais Aqui tem um monte de teste Que eu faço E aqui está a Genset Que eu uso ali Então basicamente O que você faz? Você integra Esse chip Que não é Arduino No ambiente Arduino E consegue trabalhar Ele como se fosse Uma placa diferente Mas a programação É exatamente a mesma No caso ali Se eu estivesse usando Uma ramps A única coisa Que eu tenho que fazer É escolher a placa Ramps aqui No caso Arduino Mega Pega essa aqui E deu Esse programa Entra no Arduino Mega também Essa parte do Arduino É muito pouco falada A parte de customização Da própria ferramenta Então Aqui vocês já sabem Que eu posso colocar Qualquer placa a mais Que eu quiser aqui Desde que ela use Um chip Suportado pela plataforma E qual que é o suporte Da plataforma? Hoje ele é infinito Por quê? Porque eles permitem Através de um novo esquema De configuração Você colocar um ARM Um chip da Intel Ou Atmel E cipar até o PIC Vai aqui Então você consegue Configurar o Arduino Para fazer isso Então tecnicamente Se você olhar assim A primeira vista Você vai olhar Para essa máquina E vai falar Ah cara Isso aqui não usa o Arduino Não é uma placa Oficial Arduino Mas é uma placa Que usa um chip Atmel Que você pode integrar No ambiente do Arduino Tranquilamente E ter a sua impressora 3D Esse projeto Você baixa livre também Eles são Basicamente As instruções Que pegam o arquivo G E faz ela se mexer Alguém tem alguma pergunta? Manda A Gen7 A Gen7 é mais barata Eu acho que a Gen7 Dá para fazer por 200 pila Porque É 36 do chip Do processador Mais 50 pau Dos controladores De motor de passo E mais um monte de porcaria Cara 150 pila Você faz ela Não Ela funciona igual A ramps Você compra ela E encaixa separado Quer ver? Aqui eu tenho uma foto Que ilustra isso Aqui é Eles instalados Esses módulos São os módulos De motor de passo E Tá em todas Olha como é que ela vem Essa é a ramps Ela vem assim Cada slot desse É um controlador De motor de passo A Gen7 Tem 4 controles De motor de passo A ramps tem 5 O que é esse quinto? Dá para você usar Para controlar Outro motor de passo Para fazer alguma outra coisa Normalmente Você usa ele Para fazer dois extrusores Então você tem Um extrusor De plástico normal Plástico rígido E do lado você coloca outro Isso serve para o seguinte Tem certas geometrias Que quando você está imprimindo Ele fica no ar Então por exemplo Eu quero imprimir O apêndice aqui Então a impressora Vem imprimindo Camada por camada Camada por camada Chega aqui Ele vai querer esticar Uma haste Só que não tem nada embaixo Essa haste cai Porque está derretido O plástico Então ele amolece O que o pessoal faz Para resolver isso? Coloca outro bico extrusor Que usa um material Solúvel em água Por exemplo Então ele vai Ele vai imprimindo A peça de plástico normal Só que aqui do lado Ele vai fazendo Como se fosse um pilar Com esse material E depois que chega Na hora do apêndice Ele consegue esticar E apoiar alguma coisa Então o plástico Não derrete Esse quinto Esse quinto controlador Serve basicamente Para colocar dois extrusores E dois extrusores Também você pode colocar Um plástico de uma cor Em um Tá? E o plástico De outra cor no outro E você imprimir Com duas cores diferentes Fica lindo Fica bem bacana mesmo Impressão colorida Então temos aqui Essa aqui Como o rapaz perguntou É a mais barata E agora vamos usar Os casos de uso Bom Criação de ferramenta De robótica educacional É só imprimir robô E tem essa aplicação aqui Muito bacana Que é um exemplo Do que eu faço Quando eu vou para os eventos O porta-chifre Da Campus Party 2015 Problema número 1 Eu tenho uma cuia de tererê Que eu levei para lá E estava doido Para tomar tererê Achei os comparsas lá Que tinham tererê E tal Todo mundo tomando tererê Mas a cada 5 minutos O estabanado aqui Derrubava o cacete Do tererê na mesa Então temos que resolver Esse problema Temos uma impressora 3D Cara, então não temos Mais o problema Tá aí Então o que eu fiz Desenhei no OPS CAD Uma pequena base Para poder colocar A minha cuia de tererê aí Passa pelo programa De fatiamento Imprime E deu Tá aí a cuia de tererê Não cai mais da mesa Não faz mais sujeira E a impressão 3D Ela entra nisso Eu já fiz Exemplos de coisas Que eu fiz com impressão 3D Vamos falar de coisas profissionais Já fiz protótipos Que é basicamente O que se usa Esse tipo de impressão Você faz protótipo com ela Então você desenha uma peça E imprime para ver se ficou boa Eu já fiz Estampa de motor Estampa de motor de moto Já fiz Anemoma Cara, já fiz tanta coisa Em casa tudo tá assim Que nem o Ivan falou Quebrou O puxador Do meu armário Eu fui pegar assim Nele De madeira Ele quebrou Isso na minha mão Não temos problema Vamos pegar um paquímetro E vamos fazer um puxador novo Então temos um puxador novo A mãe Vira pra você E fala assim Menino Não deixa essa toalha no chão Não faça isso O que eu fiz Entra no Thingiverse Que é aquele site Que o Ivan falou Que é um repositório online De objetos E procura um Um gancho Pra colocar Imprimiu Botou a toalha na parede Não irrita mais a mãe Então é Do que impressão 3D Que você começa a viajar E você começa a fazer Coisas muito Mas muito legais Simplesmente porque Você tem o poder De pegar o objeto 3D E imprimir ele E transformar no objeto real Futuro da impressão 3D livre Resolver o problema do tempo Então o tempo de impressão É uma coisa complicada Por exemplo Uma peça De 10 por 10 centímetros Que é o máximo Que essa aqui imprime Demora mais ou menos Sei lá 9, 10 horas Para imprimir Então assim Vou deixar 9, 10 horas Imprimindo lá É muito tempo Só que assim Você aperta o botão Ela faz Então Mas mesmo assim O tempo de impressão Ainda é muito grande Aumentar a diversidade De materiais possíveis Que são as experiências Que todo mundo está fazendo Eu por exemplo Já fiz experiência Com chocolate Com Nutella Com estanho E a gente começa a ter Várias coisas Para colocar aqui Na cabeça de impressão E facilitar o uso Da tecnologia Por pessoas não técnicas O que acontece muito hoje A tecnologia é complexa Então você não consegue Por exemplo Pegar Uma senhora Que está passando aqui Que não conhece nada Do assunto E jogar na mão dela E falar Faz funcionar Não dá Você tem que estudar um pouco Para fazer isso aqui acontecer Então tem várias iniciativas Que resolvem esse problema O objetivo é chegar no seguinte Você pega o objeto 3D Põe na máquina Aperta um botão Ele faz tudo sozinho Fatia A certa escala E resolve tudo sozinho Então se resolver esses três problemas O do tempo já foi resolvido Com uma tecnologia nova É uma fusão de estereolitografia com vídeo Em vez de você ter um raio laser Sensibilizando o material Você tem um projetor De vídeo mesmo Que cada imagem É uma camada da impressão 3D Essa é uma tecnologia bem recente Surgiu ano passado Ela é muito rápida Ela faz assim Nessa velocidade que eu estou falando Um objeto de Sei lá 5 por 5 Ele sobe assim O que? Ah é uma técnica Puta não sei o nome Eu desculpo para você E te falo É uma técnica nova Que usa Projeção de imagens Tem até inclusive Um chip da Texas Instruments Que faz isso Que eu estou doido Babando para ter ele Mas ainda não acertamos Trâmites burocráticos E é isso Então Muito obrigado Agora perguntas Quem quiser perguntar Perguntas Perguntas Ela é proprietária ainda Ela é proprietária Ainda Então alguém vai fazer ela livre Quem mais? Seus experimentos com o Estânio funcionaram? Funcionaram Mas bem Seus experimentos com o Estânio funcionaram A única coisa que aconteceu É que eu estava usando Estânio de solda De De 1.5 milímetros E ele tem o fluxo Nesse Nesse fio de estanho De solda Tem o fluxo Que é como se fosse uma resina Que vai dentro do fio de solda Que a hora que você encosta no calor Ele prepara a superfície Para a solda aderir Só que isso No caso da impressão Acontece exatamente ao contrário O fluxo faz com que Ele comece a fazer uma bola Então mesmo que a impressora Vá correndo assim Ele vai se aglutinando Então a experiência do estanho Agora tem que chegar no ponto De eu achar o estanho Dessa espessura Sem o fluxo Para solda dentro dele Aí eu acho que vai ficar show de bola Como essa Se você usar sucata Está muito escondido isso aqui Pelo amor de Deus Agora que eu ouvi Se você usar sucata Como eu usei Acredito que com mil reais Você faz O chocolate ainda está em Deu certo Deu certo Eu fiz com chocolate e com Nutella Com Nutella ficou perfeito Com chocolate ainda não Porque o chocolate é uma substância Muito desafiadora O chocolate tem a questão Da cristalização Quando você esquenta ele Você precisa dar um choque térmico Para ele criar os cristais Para ele ficar durinho E o que eu fiz foi Esquentar o chocolate Mas ainda não descobri Uma forma eficiente de esfriar O que o pessoal fez lá fora É uma ideia que eu tive inicialmente Mas eu não sei se eu vou implementar assim Que é usar a célula Peutie Célula Peutie é uma placa cerâmica Que quando você alimenta ela Ela funciona com uma bomba de calor Ela esfria de um lado E esquenta do outro E a minha ideia é fazer com que Esse Peutie esfrie o ar Que eu vou jogar Na saída do bico de impressão Aqui Que à medida que o chocolate Vai caindo aqui na mesa Eu tenho que esfriar ele rápido Senão ele não endurece Ele fica mole E não dá para usar A Nutella Eu usei uma seringa De injeção mesmo Daquelas grandes E fiz um mecanismo Que à medida que o motor Vai girando Ele vai apertando o êmbolo Eu tenho um vídeo disso aqui Só que eu não sei se dá tempo de mostrar Não dá né Acabou? Está piscando Quem mais tem pergunta? Cara, o bico eu fiz também Ele usa um resistor De 4,5 ohms 5 watts E um termistor aqui Basicamente o que ele é? É um bloco de cobre com furo Só Mais nada Eu tenho os desenhos Se você quiser vem aqui Depois eu te mostro Próximas Não 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 é difícil Tem que ter o método certo No site Rappi tem O método certinho Como é que sai para arredondar? O principal problema da impressão É o bico É o bico extrusor Esse aqui é crítico Então dependendo de como você fizer ele O filamento trava Por umas questões de expansão térmica Tem um monte de questão a respeito disso Mas basicamente O mais difícil é o bico Então você conseguir fazer o bico Está fácil Não, não comprei nada Eu fiz Então o problema de comprar Eu também queria comprar Só que quando você vai comprar Tem um milhão de designs de bico Tem um que é grandão Tem um que tem a letra de alumínio Tem outro que não tem Aí eu fiquei com receio De comprar um bico Que nem meus amigos lá do sul Compraram um monte de tipo de bico Para fazer pesquisa sobre bico E 90% deles não funciona direito Ele tem problemas Realmente problemas de design Então eu acabei desenhando o meu Que até agora está adequado A única coisa que ele tem de ruim É que como eu fiz tudo Com ferramentas A ideia é ela fazer com ferramentas Que a pessoa tem em casa Não adianta eu querer fazer o bico No caso dessa impressora Usando, por exemplo Mandar usinar a laser o bico Quem que vai conseguir fazer isso? Entendeu? Então eu desenvolvi o bico assim E o que acontece? Quando você faz um furinho fininho Na ponta do bico Se ele sai um pouco torto O plástico vai sair para o lado Isso aparece na impressão Então se você quiser começar Comprando um bico pronto Dá uma olhada Se esse bico é usado Em alguma impressora de linha Se ele for É muito fácil Que ele vai dar certo Não, essa aqui eu não uso Para aquecimento Por dois motivos Primeiro porque Gasta mais energia E a ideia é que eu tenha Ela funcionando com bateria E segundo porque Eu realmente não gosto de ABS Eu tenho alergia a ABS Então quando o ABS começa a entrar aí Eu começo a espirrar que nem um louco Então eu não uso ABS Esse aqui é PLA PLA é um plástico É um poliéster Feita com sacarose de milho Ou de cana de açúcar Sacarose em geral Ele é biodegradável E ele não é tóxico Eu posso fazer, por exemplo Um copo e tomar café nele Ele não vai soltar Nenhum tipo de partícula Que vai contaminar a minha bebida E no caso do ABS Você não pode ter contato com o alimento Ele é extremamente tóxico Ele é cancerígeno Então eu Adotei isso como padrão Por causa desses motivos Mas eu já fiz uma base aquecida Para ela Até os imãs aqui Que eu venho com a base E ela encaixa Não Porque o PLA tem um coeficiente De dilatação térmico muito baixo Então quando você derrete ele Ele quase não muda de dimensão E quando ele esfria Também quase não muda de dimensão Então você consegue colocar na base Sem ser aquecida Como os dois plásticos Tem quase o mesmo custo hoje Então não tem por que usar o ABS O ABS é bom por causa do seguinte Ele derrete Começa a ficar mole a 110 graus Esse começa a ficar mole a 60 Então por exemplo Eu não posso colocar Fazer uma xícara de café E derrubar o café recém feito Porque vai amolecer Agora o ABS não O ABS começa a amolecer a 110 graus Então ele é recomendado E aquela peça da moto Que eu falei para vocês Eu fiz usando o ABS Por quê? Porque quando ele esquenta Ele não amolece Mais perguntas? Dá Tem um pessoal Que está fazendo uma experiência Com um cara chamado PETG Esse PETG É um PET feito com sacarose também Só que ele é igualzinho o PET E eu conheço uma iniciativa Que o cara está pegando a garrafa PET Picando em vários pedacinhos Derretendo ele E gerando o filamento de PET Só que o PET cai no problema do ABS Ele tem um coeficiente de dilatação térmica muito alto Então se você não tiver base aquecida Não dá para imprimir com ele Tem tempo ainda? Tem Para mais uma pergunta Mais uma pergunta? Chega Nylon estou para testar Eu achei uma loja na Florencio de Abreu Que vende nylon de 1.7 milímetros Quase na espessura desse Só que ele também contrai Então não sei se vai funcionar sem a base aquecida O flexível eu nunca usei Mas eu já Não com a minha impressora Eu já vi ele Já usei com outra impressora É legal, cara Você consegue imprimir chinela havaiana assim Barbada Mais alguém? Ah, deixa eu mostrar as fotos do bico Tem aqui todo o desenvolvimento do bico Rapidamente Bico, 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 bico Ah, meu extrusor Cadê meu extrusor? Rap, rap Meu extrusor Está aqui Essa foi toda a saga de desenvolvimento Esse foi o primeiro Esse falhou retumbantemente Esse aqui Por quê? Porque ele é todo de latão Tanto a ponta quanto o eixo central O que acontece? A hora que você injeta o plástico aí Ele esquenta Ele expande E ele trava na parede do tubo E não desce Então você não pode fazê-lo assim Não pode fazê-lo assim Esquece ele Esse aqui já é um modelo novo Esse aqui é basicamente o bico de extrusão Que eu estou usando hoje Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele desmontado Isso, ele é assim É um bloco de cobre Hoje eu vou fazer com alumínio Porque é mais barato Isso aí é muito caro Faz os furos O furo para o resistor aqui Esse aqui eu fiz com dois resistores Na verdade não ficou muito bom Você faz uma rosquinha Esse aqui de latão falhou Foi o primeiro Mas basicamente a técnica é a mesma Vou contar o segredo para vocês do bico O segredo é esse aqui Vazou Esse aqui falhou também Eu fiz uns 4 ou 5 antes de ter esse aí Basicamente é assim Esse é o segredo do bico Está vendo aqui? É um constrangimento Eu tenho um pedaço de aço inox aqui Que é a barra roscada que eu usei para fazer a peça E o aço inox é legal pelo seguinte Ele não conduz calor tão bem quanto os outros materiais Então o ferro conduz bacana Latão conduz bacana Cobre conduz bacana Aço inox não Então quando eu cheguei no aço inox Eu falei Pô, ficou legal Por quê? Porque essa parte aqui tem que ser quente A parte de saída Daqui para cá Não Isso aqui tem que ficar frio Gelado Por quê? Porque ele começa a derreter A hora que ele entra aqui E quando ele expande A área que ele vai expandir É menor do que se ele começasse a expandir aqui de cima Então esse bico aqui não entope E ele é feito com furadeira de bancada Não tem nada mais O constrangimento aqui O calor ele fica nessa área Isso aqui parece uma coxinha Você tem que ver E aqui O que eu peguei? Eu peguei o parafuso e fui lixando para constrangir O que acontece? O calor não vem para cá Ele não sobe Porque o aço inox não conduz calor E eu tenho aqui pouco material para ele também conduzir Quando eu fiz isso Acabou Não teve mais problema o bico Você tem que manter essa parte aqui fria Por isso que essa placa aqui é de alumínio Aqui também tem uma A placa de alumínio que segura o bico todo Funciona como dissipador Eu não preciso nem usar ventoinha Vocês não vão ver impressora quase sem ventoinha Mas como eu estou pesquisando isso aí Então eu acabei fazendo assim Beleza Mais alguma pergunta? Última, última, última Não, beleza Muito obrigado gente E bom arduino day para vocês Vou Eu vi aqui no papel Eu falei Eu conheço esse cara Obrigado. 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 Olá. Minha voz é um pouquinho baixa, não sei se vocês estão escutando aí no fundo, mas bom dia, é um prazer estar aqui nesse evento, o Arduino Day, e como vocês já sabem, meu tema vai estar relacionado aos drones, é algo que todo mundo já vem, acho que já ouviu na mídia, ou enfim, já mexeu, ou já teve algum contato com esse tipo de veículo. Eu tentei simplificar o máximo possível a palestra, porque assim, drones é um assunto muito extenso, então eu vou tentar falar a palestra de forma meio que generalizada. Falar o que é, as coisas mais importantes para a gente poder trabalhar. Enfim, eu sou Igor Araújo, eu sou da Bahia, Vitória da Conquista, sou aficionário por hardware e software desde pequeno, eu venho tendo esse contato com esses materiais, e aí acabei formando engenharia de computação, criei uma empresa de veículos aéreos não tripulados lá na minha cidade, então ela presta serviço para a área de, não só de eventos, mas para a área de agricultura, enfim, mapeamento de terrenos, e outras diversas coisas, que eu vou explicar, tentar falar um pouquinho sobre elas. Também sou professor de robótica, já leciono robótica há uns seis anos em um colégio lá em Vitória da Conquista, tenho contato com o Arduino, tenho contato com o Arduino há mais de seis anos, seis, sete anos, né, quando eu conheci a plataforma, mas já trabalhava com os microcontroladores AVR há muito tempo. Quando eu comecei a utilizar o Arduino, a gente colocar isso para trabalhar junto com as crianças, foi uma plataforma espetacular, enfim, até agora a gente continua utilizando essa plataforma espetacular. a palestra eu vou tentar falar um pouquinho mais, desculpa, vai ser mais ou menos isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da palavra drone, exatamente o que a gente deve utilizar essa palavra drone, enfim, o que é drone em si, depois vamos falar um pouquinho das classificações dos veículos aéreos não tripulados, sistemas e arquiteturas no caso, a dinâmica de voo de um quadricóptero, eu vou estar voltado diretamente para esse tipo de veículo, que é um quadricóptero, eu vou explicar como é que ele funciona, eu coloco ele ali na frente para vocês darem uma olhada, depois eu vou falar sobre os softwares que utilizam Arduino, será que é possível desenvolver um drone utilizando Arduino, ou um veículo aéreo não tripulado, enfim, eu vou apresentar para vocês duas plataformas, dois softwares que são muito utilizados no decorrer da palestra, depois eu vou falar um pouquinho nessa parte de Arduino, eu vou falar sobre sensores, atuadores, enfim, os softwares, depois eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações, a gente, nós poderíamos aplicar não só na parte só de, enfim, na parte recreativa, para poder brincar ou distrair, que também é legal isso, mas pode ter alguma finalidade interessante, certo? E no final a gente pode falar um pouquinho sobre a legislação, que é algo também que a ANAC está trabalhando junto com o TSE, enfim, eles estão tentando no final, talvez até o final do ano, eles prometerem até no ano passado, que terá já uma regra definitiva em relação a esses veículos. Então, de onde surgiu a origem, esse nome drone, na verdade, né? Inicialmente muitos falam também que a questão pelo barulho que esses veículos fazem, podem ser tipo um veículo de asa fixa, que eu vou explicar, um avião, ou um veículo multirotor, um veículo de asas rotativas, e eles fazem um barulho que é parecido com um zangão, e acabaram colocando esse nome como drone, na verdade, né? Muitos falam também que o engenheiro, há uns anos passados, há umas décadas, enfim, ele criou realmente um veículo aeronautripulado e batizou de B-Queen, que é a abelha rainha. Mas, como na hora do registro, enfim, eles não quiseram utilizar, no caso, a abelha rainha, utilizaram o termo zangão e acabou sendo o nome drone. Aí surgiu esse nome, essa palavra drone, e generalizou, de qualquer forma, a mídia hoje, para qualquer tipo de veículo que a gente está visualizando aí na internet, eles falam que é um drone, certo? É uma palavra generalizada, vocês podem utilizar, sem problema nenhum, mas existem também os termos técnicos para esse tipo de veículo. Então, hoje, geralmente, a gente trabalha mais com VANT, né? Quando a gente fala mais de veículos aeronautripulados, como falam de drone, a gente está falando de VANT, que geralmente é o que a NAC trabalha, o que o DCA trabalha, e quando a gente fala de questões técnicas mesmo, a gente chama de VANT, no caso. Também são conhecidos como RPAs, que são veículos remotamente pilotados, certo? Tem alguma base de controle lá, uma estação, que tem uma pessoa com rádio ou computador a bordo controlando esses veículos. E tem uma questão interessante também, como a gente consegue interpretar a diferença entre um aeromodelo e esses VANT, no caso. Eu posso ter um aeromodelo do mesmo tamanho de um VANT, ou ter um aeromodelo até maior do que um VANT, mas existem diferenças entre eles. Eles podem ser iguais, em termos físicos, via software, mas a forma, a finalidade, a aplicação é a que faz a diferença entre eles. Um exemplo, se você compra um quadricóptero, um drone, na verdade, para utilizar para recriação, enfim, para estar voando em locais abertos, até 100 metros de um raio de distância, longe de pessoas, enfim. Se ele é usado para esse fim, a gente pode chamá-lo de aeromodelo. A partir do momento que você pega um drone, um quadricóptero, enfim, vai para algum lugar e tira uma foto e começa a comercializar essa foto, aí ele deixa de ser um aeromodelo e, portanto, torna-se a ser um VANT. Então, são algumas numericaturas que a gente tem que trabalhar e entender antes de iniciarmos o processo aqui. Tem uma coisa interessante também, que é um livro muito legal, A Teoria do Drone, de Gregory, que ele fala o seguinte, ele fala que veículo terrestre naval ou aeronáutico, controlado à distância ou de modo automático, ele define isso como um drone também, certo? Então, um anfíbio, um veículo terrestre, um veículo aéreo, que de qualquer forma ele seja autônomo, mas remotamente pilotado ou controlado, eu posso considerá-lo também como um drone. Então, a gente pode analisar que é uma palavra meio que generalizada em relação a isso. Então, vou falar um pouquinho da classificação desses veículos. Todos nós conhecemos muito, pelo menos que a mídia mostra, em relação a esses veículos de quatro hélices, enfim, de oito hélices, mas nós temos algumas classificações em relação a isso. Nós temos o veículo de asa fixa, que ele é parecido com um avião, parecido não, ele tem um formato de um avião, ele pode ser um bimotor, um monomotor, enfim. Ele pode ter turbinas também, mas a gente considera esses drones como veículos de asa fixa. Ele pode ser uma propulsão elétrica, pode ser a combustão, ele pode ter uma navegação por rádio ou utilizar um computador, na verdade. Geralmente, ele é utilizado em uso de inspeções para locais de área extensa, enfim. As vantagens desse veículo também é a questão da autonomia. Por ele conseguir planar, então ele pode poupar o consumo da bateria, do combustível, enfim, tem suas vantagens. A desvantagem dele é que ele não consegue parar em um determinado ponto para tirar alguma foto ou algo assim, certo? Geralmente, ele vai tirar fotos em locais mais altos e por aí. Temos a asa rotativa, que é parecida com um helicóptero, na verdade, né? A gente chama de asa rotativa, porque a partir do ano que a gente fala asas rotativas, a gente pode direcionar uns multirotores. Mas asas rotativas seriam mais ou menos um helicóptero mesmo, certo? Ele tem umas vantagens em relação ao multirotor, que é a questão de poder parar em um determinado ponto, tirar uma foto, enfim, para poder fazer esses trabalhos. E tem um multirotor que são os mais conhecidos. Aqui é um modelo, um Spiderman da DJI, que ele é utilizado realmente para tirar fotos, enfim, para fazer todo esse trabalho. As vantagens dele, ele pode parar, como eu tinha dito anteriormente, elétrico, no caso. Desvantagens é a questão do consumo, né? Como eu tinha dito anteriormente em relação à asa fixa, os veículos aéreos de asa fixa, eles conseguem planar e, ao mesmo tempo, eles conseguem inspecionar áreas maiores. Então, só para a gente entender um pouquinho a diferença desses veículos. Então, nós temos asa fixa, a rotativa e o multirotor. O multirotor, ele pode ser composto por quatro hélices, três hélices, seis hélices, oito hélice, eu vou apresentá-los daqui para frente. Então, a partir de agora, a palestra vai estar voltada para os multirotores, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre eles e focar diretamente no quadricóptero, por ter quatro hélices. Então, o sistema de arquitetura, ele é composto basicamente por isso. Seja de asa fixa também ou asa rotativa, mas nós temos que ter a plataforma, tem que definir o que ele vai ser, se vai ser de asa rotativa, enfim, multirotor ou asa fixa, o sistema de voo, como é que ele vai funcionar, enfim, para que ele, qual é o tipo de controle que vai trabalhar em relação a esse projeto, que a gente fala que é a questão da eletrônica, tudo que cuida daquela parte que a gente, vamos dizer assim, que cuida do controle dos algoritmos, P&D, lógica fuzzy, enfim. O pilot, que é a questão da finalidade do seu projeto. O que esse drone vai carregar, no caso? O que esse veículo vai trabalhar? Se ele vai trabalhar com câmeras, se ele vai tirar fotos, se ele vai trabalhar com sistemas FPV, ou seja, pode ser para usos recreativos, ou então para alguns usos de questão de impressão, o sistema FPV, para quem não conhece, é um sistema que a pessoa utiliza um óculos, que a gente chama visão em primeira pessoa, e tudo que o drone está visualizando na frente dele, a pessoa aqui no óculos está visualizando também. E a estação de controle, que é a parte do rádio que controla esse veículo. Então ele é dividido basicamente dessa forma. Aqui, só para ilustrar um pouquinho como funcionaria, então nós temos o sistema de propulsão, que é ligado ao computador de voo, computador de borda. O pilot, que é a parte externa, que vocês podem colocar, que é, no caso, a gente diria uma carga extra a mais no seu veículo. O data link, que é a questão da transmissão, enfim, seja Wi-Fi, depende da forma como você vai comunicar com o seu veículo. A estação de solo, que pode ser um rádio, um computador de borda. E a placa controladora, ela vai ter também os sensores e outros atuadores. Notador para mexer a câmera, enfim. Além do sistema de propulsão, que a gente engloba tudo aí. A questão de hélices, motores, que é responsável realmente para botar o veículo, para se locomover e voar por aí. Então, aqui está um modelo de um quadricóptero, certo? Esses modelos que eu estou apresentando, esses são os modelos da empresa lá que a gente tem. Esse foi o primeiro modelo que a gente desenvolveu. No início, ele foi feito com um microcontrolador AVR puro mesmo, sem a plataforma Arduino. No caso, com algumas viagens, enfim, eu tive contato com o pessoal em 2012, do aula de robótica, a gente também viaja pelo mundo em algumas competições internacionais. Eu tive um contato com o pessoal em 2012, o pessoal da Pensilvânia, que eles trabalham muito tempo com esses multirrotores, principalmente os quadricópteros. E aí, eu acabei apaixonando pela tecnologia e acabei começando a desenvolver esses veículos, apesar que eu comecei até desenvolvendo da forma errada. Enfim, comecei a quebrar um tono de coisa lá em casa, até eu conseguir botar o veículo para poder voar. Mas, inicialmente, ele foi feito com AVR, no caso, era um microcontrolador, o mesmo, ele é bem semelhante ao que vocês utilizam na plataforma Arduino, que é o AVR328. Obrigado. E, inicialmente, ele foi feito com isso. Era baseado em uma plataforma chamada KK, o código era realmente um pouco bem complicado, mais extenso, mas até o final de um ano e meio, essa nave conseguiu voar, enfim. Hoje, ela já está composta por uma plataforma já Arduino, que eu vou mostrar para vocês quais são as plataformas que a gente pode trabalhar. Certo? Então, esse foi o primeiro. Depois, veio o Hexa. Esse Hexa, ele já, vocês podem perceber que ele tem seis hélices, no caso. Esse não trabalha com a plataforma Arduino, mas é possível utilizar essa plataforma, as outras plataformas que eu vou explicar com o Arduino, porque eu utilizo esse aqui mais para algumas questões mais... Enfim, eu achei mais apropriado essa placa que eu estou utilizando aí, mas depois eu vou falar a diferença dela em relação às outras placas com o Arduino. E aqui tem um Octa, que ele é mais completo. Ele já utiliza uma plataforma já, que é baseada na plataforma Arduino. Certo? Então, vamos falar basicamente desses multirrotores aí. Aqui estão os modelos deles, a forma como eles podem ser montados, enfim. Não sei se vai dar tempo de falar de todos, mas só para vocês terem uma noção. Nós temos o modelo aqui, o primeiro. Desculpa, deixa eu ver se tem um laser aqui. Acho que não. Enfim, mas nós temos o primeiro aqui, que é um quadricóptero no modelo U+. Nós temos o segundo, que é o modelo X, que é um quadricóptero no modelo X. E nós temos o terceiro, que é um hexacóptero, que ele é parecido com o primeiro lá, mas ele é composto por seis L's. Nós temos o quarto, que é um hexacóptero do tipo X, também é parecido com o modelo do segundo. Nós temos um hexa, ele é formado com seis atuadores mesmo, na verdade, mas é um embaixo do outro. Então, essas formas aqui, eu não vou comentar todas, são as formas mais utilizadas hoje para esse tipo de multirotores. Então, a gente tem os octas aqui embaixo, no modelo normal, convencional, e tem no modelo Y também. Eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de voo de forma bem generalizada mesmo, porque a gente não vai poder aprofundar tanto em relação. Mas aqui é um modelo parecido, só um exemplificando ele aí, e para referenciá-lo, é um modelo parecido com esse aqui que está sendo visualizado aqui por vocês. É um modo X, no caso. Vocês percebem que ele é formado por... os motores são numerados, nós temos o M1, o M2, o M3 e o M4. E eu vou explicar como é que ele faz esses movimentos para ele poder se deslocar no AI. Enfim, nós temos o primeiro movimento, que é o Pitch, que o avião faz, no caso, só para vocês compreenderem, que ele levanta o bico e abaixa, que a gente chama como movimento Pitch. Nós temos o Roll também, que é o movimento que ele vira nos sentidos para a direita e para a esquerda. Nós temos o Yaw, que ele gira no próprio eixo, certo? É só para a gente compreender mais ou menos como seriam esses movimentos, como esse veículo faz esses movimentos. Só para entendermos direitinho aqui, visualizando o quadricóptero e o modelo dele, nós temos o motor 1, o motor 2, o motor 3 e o motor 4. O motor 1 e o motor 2, eles têm... o sistema de propulsão deles, os motores e eles são diferentes. Eu tenho um aqui girando no sentido horário. Nossa, eu tenho um girando no sentido horário, o M1, e tenho o M2 girando no sentido anti-horário porque é o seguinte, existe uma força, não vou comentar sobre ela, mas que ela age diferente em relação a... um exemplo, vamos lembrar de um helicóptero. O helicóptero tem uma hélice que está girando no sentido horário e ele precisa do rotor traseiro para poder se estabilizar. A partir do momento que aquele rotor traseiro falha, o helicóptero vai existir uma força que vai pedir o corpo do helicóptero para girar no sentido contrário que a hélice está girando, certo? Isso ocorre exatamente com o multirotor, esse quadricóptero. Então, eu tenho dois motores girando no sentido contrário para um anular a força gerada pelo outro. Exatamente isso que está fazendo. Então, o M1 e o M2 estão anulando a força de ambos, no caso, e o M3 e o M4 estão anulando a força dos dois traseiros, dos motores traseiros. Então, como é que ele faz para fazer esse movimento? Por exemplo, o primeiro movimento PID, as duas hélices traseiras, a M3 e M4, ela aumentaria a sua rotação, no caso, esse quadro ele deslocaria dessa forma, certo? Se ele viesse para trás, a M2 e M1 aceleraria, aumentaria a rotação e ele deslocasse de forma voltando, dando uma réia, mais ou menos assim. O ROL, basicamente a mesma coisa, só que muda o posicionamento dos motores. Então, o M1 e o M4, ele prenderia para a esquerda, o M2 e M3 para a direita. O IOL seria basicamente o M1 e o M3 acelerando, ele giraria para um sentido, e o M2 e M4 ele giraria para o outro sentido. É mais ou menos assim que a dinâmica de voo desses veículos, certo? Agora aqui eu já vou pular, já que a gente já sabe um pouquinho como é que ele faz para voar, enfim, é claro que para subir e descer é só acelerar todos ao mesmo tempo, em conjunto. Eu vou falar um pouquinho já dos frames aqui, que é a parte de estrutura do veículo. Então, o que é necessário para que nós possamos ter realmente, o que esse quadricóptero precisa para ele poder voar, enfim. O frame é a parte que segura toda a parte, além do corpo do quadricóptero, ele segura toda a aplicação da eletrônica, o sistema de propulsão, a gente chama essa parte de frame. Ela pode ser feita em fibra de carbono, pode ser também impressa em impressora 3D, enfim. Eu vou disponibilizar um site aqui, posteriormente, para quem tem interesse de baixar alguns modelos já prontos, vocês podem imprimir isso na impressora 3D, sem problema nenhum. Vocês podem comprar também esses frames, no caso, é possível. E geralmente esses são os mais utilizados, né? Na verdade, o de fibra de carbono é o mais utilizado. O de impressora 3D ele está iniciando agora. Tem uma vantagem, porque se quebrar eu vou lá, imprimo de novo e monto a peça normalmente. E ele é composto também por os sensores, que são responsáveis pela forma de como é que o veículo consegue perceber o ambiente externo, né? Então, se ele está inclinado, se a parte direita está acelerada, mais, enfim. Como é que ele mensura isso? Então, nós temos vários sensores aqui, geralmente chamam de comunidade de medida inercial, certo? Tem os dois sensores inerciais, que é o giroscópio e o acelerômetro, que são responsáveis pela questão do voo desse veículo. Um acelerômetro, um exemplo seria, se ele estiver inclinando para um determinado ponto, ele percebe que tem que acelerar mais um outro lado para ele poder se estabilizar em voo. Nós temos outros sensores também para auxiliar a questão do voo. Nós temos a bússola, o veículo pode, geralmente, chamar de compécie. Ele fica preso em determinado ponto, em determinado sentido. Ou seja, se ele vai ficar voando sempre para frente, voltada para o norte, sul, leste, oeste, a bússola vai fazer esse trabalho. Nós temos o barômetro também, que é o sensor responsável pela pressão atmosférica. Ele sabe exatamente o ponto em relação à altura que ele está. Então, esse sensor é responsável por isso, certo? Nós temos o ultrassônico, que pode ser utilizado também para detectar objetos, enfim, até a própria altura também. Ele pode estar utilizando o ultrassônico para detectar a altura que ele está. E nós temos o GPS, que é o sistema de posicionamento global. Ele é relacionado assim, eu posso colocar esse drone para poder ficar preso em determinado ponto. Ele pode, posso mandar para voar em um ponto, por exemplo, vai lá para a saída da instituição. Ele vai para aquela saída e fica preso naquele momento uns 5 minutos. Então, o GPS é que faz esse trabalho, certo? Então, aí nós temos os sensores, que são responsáveis pela questão da percepção externa do nosso veículo. E temos os atuadores. Gente, só lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando, estou relacionado ao quadricóptero. É claro que o Exa e o Octa, eles também trabalham dessa mesma forma. Mas, estou direcionando para esse multirotor, certo? Nós temos os atuadores também, que são responsáveis pelo sistema de propulsão, junto com a hélice, no caso. Nós temos dois tipos de atuadores. Esses atuadores vocês podem utilizar e trabalhar junto com as plataformas que eu vou citar posteriormente. Nós temos os brushless, que são geralmente os motores sem escovas. Eles são eficientes, são os mais utilizados hoje em veículos aéreos não tripulados. A diferença dele, em relação ao brushless, que é um motor com escovas, é a questão do consumo. É um motor que consome muito. Então, um dos problemas maiores para esses veículos aéreos é a questão da autonomia. A gente está tentando... Existem já empresas desenvolvendo baterias, enfim, que tenham uma maior operagem, que possam realmente manter mais esses veículos no ar, no caso. E temos os motores com escovas, que são os brushless, que podem ser feitos também. Ele é mais barato, enfim. A questão do controle dele, porque para você poder controlar com a sua plataforma, seja Arduino, o que for o microcontrolador, se for trabalhar, é mais simples de montar do que o brushless. O brushless precisa de um ESC, que é o controlador de velocidade. Já o motor com escovas, não. Você vai precisar só de um transistor para poder controlar essa velocidade. Mas ele tem uma desvantagem, que ele é um motor um pouco eficiente em relação ao bruxo. Certo? Então, tem algumas coisas interessantes também. Da produção, nós temos as hélices, além dos motores. Não vou falar de todos. Nós temos a questão da alimentação. A bateria pode ser elétrica. O sistema pode ser elétrico. Geralmente, pode ser elétrico não. Ele tem que ser elétrico, quando a gente está falando de quadricópios. É claro que já tem alguns trabalhos com combustão, mas não são tão eficientes quanto o sistema elétrico. Certo? E a estação de controle, que é o rádio responsável por controlar esses veículos. Mas já entrando na parte já, que é a questão do Arduino, e hoje a gente está comemorando esse dia, eu vou apresentar para vocês dois softwares. Eu queria falar um pouco como a gente poderia construir, programar do zero, enfim, mas não vai dar tempo a gente comentar tudo isso aqui. Mas eu vou apresentar dois softwares muito interessantes, que já estão há muito tempo na internet disponível, e tem comunidades grandes, enfim, que vocês podem procurar e desenvolver o software, desenvolver o drone de vocês a partir desses dois, dessas duas plataformas muito bacanas mesmo. Eu vou explicar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, certo? E o que é necessário para você já ter um sistema todo funcionando para o seu drone poder deslocar e voar por aí. Nós temos o primeiro projeto, que é a Mutui. É um projeto antigo, acho que é de 2012, 2011, por aí. E a ideia do desenvolvedor, depois que ele criou esse projeto, era porque é o seguinte, os sensores inerciais, esses sensores que eu disse anteriormente, eram sensores muito caros. São esses sensores exatamente que tem no celular de vocês. Os sensores inerciais eram sensores muito caros. Então, ele propôs utilizar algum sistema, ou ter alguma forma de comprar um sensor de uma forma mais acessível. Então, ele pensou em por que não utilizar os controles do Wii, aquele videogame que a Nintendo criou há muito tempo atrás, que geralmente lá nós temos um giroscópio, e temos também o InMotion Plus, e nós temos também um acelerômetro no Nochoke. Então, ele conseguiu tirar aqueles dois sensores, que saiam mais baratos do que ele comprar o sensor sozinho, e aí conseguiu fazer a programação para que esses sensores pudessem ser utilizados no Arduino. E aí surgiu o nome Mutui, por isso que é relacionado ao Wii. As plataformas Arduino que funcionam é a Arduino Uno, você pode utilizar sem problema que ela vai funcionar, o Arduino Mega vai funcionar também, o Nano, o Micro, enfim, todos os AVR de 8 bits vão funcionar sem problema. Existe um pessoal fazendo um software portando para o Arduino Doe, que é a plataforma de 32 bits, mas, enfim, qualquer Arduino vai funcionar nessa plataforma sem problema nenhum. E nós temos o ArduPilot, que acho que é a plataforma mais completa, acho que mais robusta, hoje que é baseada na plataforma Arduino, certo? Que esse drone está utilizando aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho da interface gráfica dele, como é que funciona. Ela já é uma placa, já totalmente on-board, os sensores já estão todas fixadas na placa, já tem um barômetro, já tem um giroscópio, já tem um acelerômetro. Apesar que a versão mais nova, a bússola, ela é off-board, ela não vem embaixo fixada na placa, porque geralmente a bússola, por ter os atuadores, gera algum campo, alguma interferência e a gente coloca ela um pouquinho mais acima do drone, para não ter tanto problema de interferência. Mas é uma placa que você já compra pronta e é baseada toda no projeto Arduino também. Aqui seria mais ou menos como funciona o Arduino, como é ligado todo o seu sistema, certo? Aqui seria o Arduino mesmo, no meio aí, vocês podem identificar. E aí, nós temos o GPS, que é uma comunicação serial comum, que é o WATCH, que a gente chama, e nós temos os quatro sensores ali. É possível voar apenas com giroscópio, posso botar um drone para voar com giroscópio, mas isso requer muita experiência do veículo, da pessoa que está pilotando. Com giroscópio acelerando, a coisa já facilita um pouco. O drone e o veículo já conseguem se estabilizar, então fica mais fácil de pilotar. Depois tem esses baros e o compass. Eles estão ligados no mesmo barramento I2C, ou seja, eu consigo ler todos esses valores em um barramento I2C sem problema. Tem os pinos, os ADCs, no caso, eu posso usar um ultrassônico, é possível fazer isso sem problema nenhum para detectar paredes, detectar o que for, a questão até da altura também, vocês podem acoplar por esse software do Arduino. A bateria, para fazer a leitura da bateria, para ver como é que está o nível, enfim. A comunicação digital, PWM, que são os controladores dos motores, seja da forma utilizando transistores, ou seja da forma utilizando os S, como eu tinha dito anteriormente, para você poder controlar os seus motores. E o RC, que é a comunicação, que é o receptor que recebe os dados do rádio lá, o controlador. Então seria basicamente isso aí, ilustrando exatamente como seria a comunicação e a leitura do Arduino, em relação a esses sensores e atuadores. Então, a questão da Mutui, vocês podem encontrá-la sem problema nenhum, já autônomo-board também, e as vantagens dela é que você pode usar o seu Arduino Uno e comprar um giroscópio, um acelerômetro, e já acoplar diretamente no seu Arduino e você já tem uma plataforma já funcionando. Nós temos as vantagens, é compatível com diversos sensores. Então vários sensores no mercado hoje que a gente tem para esses sensores iniciais, eles já criaram alguns softwares que funcionam com esses sensores. A configuração é fácil também, é um pouquinho mais complexa do que a do Pilot, mas não é difícil de fazer essa configuração. É acessível por relação a ter essa questão dos sensores, que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Tem umas configurações para controle do gimbal, que é o suporte da câmera, que ele pode, ou seja, pode trabalhar da... que pode ajustar a posição da câmera, de jeito que você quiser, já tem configurado isso na programação Arduino. Nós temos a questão de ser multiplataforma, posso usar diversos Arduinos, enfim. É funcional, ele funciona com os motores brushless, e os motores brushless, com escova e sem escova, essa plataforma funciona, sem problema nenhum. Então quem for usar motores brushless, pode utilizar, quem for usar motor com escova também, sem escova, pode ser utilizado com essa plataforma. E utiliza o processing também, que é um programa bem interessante, que até o Arduino é baseado nessa plataforma também, para fazer toda a questão da interface gráfica. Então vocês têm acesso direitinho lá às leituras dos sensores, e eles demonstram aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o próximo, para mostrar um pouquinho para vocês. Aqui seria basicamente a interface gráfica dele. Aqui você tem todas as leituras, a questão de telemetria, os dados, a questão do... é porque não está funcionando, mas ele mostra ali um gráfico, em relação ao ruído gerado pela aceleron, a partir do momento que você está mexendo o seu veículo, ele demonstra também as posições, enfim. Essa telemetria, esse sistema é bem interessante. Ele pode trabalhar em tempo real, se você tiver um Bluetooth ou um rádio ligado também diretamente no seu computador, você pode ver em tempo real o que está ocorrendo com o seu veículo lá sobre o voando. Deixa eu ver se tem um software aqui do Arduino. É basicamente esse aqui. É um pouquinho complicado para entender, que a gente está iniciando agora no projeto, mas a configuração não é tão complicada assim. Aqui ele já te dá... Você configura, por exemplo, eu quero fazer um quadricóptero. Aí você pode configurar, eu quero um quadricóptero no modelo X, no caso. Não, eu quero um modelo Y. Modelo Plus, desculpa, ou mais. E aí vocês vão configurando o seu veículo com o que vocês têm em casa. Um exemplo também é a questão dos sensores. Ele tem uma gama de sensores aqui e já algumas plataformas já prontas também. Você pode comprar a placa completa já com sensores. Mas tem os sensores separados. Nós temos aqui os giroscópios, que ele suporta. Temos aqui também todos os acelerômetros. Desculpa, os acelerômetros. Temos também os compasses, bússolas. Temos os barômetros, são dois no caso. E assim por diante. Então esse software não dá uma flexibilidade grande para a gente poder trabalhar com quem estiver em casa. Esses sensores não são difíceis de achar. Enfim, não sei se na Robocore devem encontrar mais do que vocês podem encontrar também. E aí vocês vão ter exatamente quase um trabalho já avançado em relação ao controle. Voltando aqui, o tempo está um pouquinho curto. ArduPilot, que é uma plataforma bem mais robusta, mais completa em relação à Mutui. Ela já vem com GPS, já vem com os voos autônomos, você já pode criar os waypoints, enfim. Você pode setar vários pontos que esse veículo possa voar. Já tem decolagem em pouso automático. Você pode marcar lá, ele pode voar em algum ponto e decolar sozinho, fazer tudo isso de forma automática. Essa plataforma é muito completa e bem robusta. É uma plataforma que já venho trabalhando há muito tempo. Tem suporte para todo tipo de veículo, seja hexacóptero ou octocóptero. Funciona sem problema nenhum. Aqui é a interface gráfica dela. A configuração é muito simples também. Você configura o tipo de veículo que você está utilizando. Funciona também com veículos de asa fixa, como eu tinha dito anteriormente. Com veículos terrestres também. É possível funcionar com asa rotativa. E ali são os waypoints. Você pode marcar os pontos que o veículo vai poder voar. E você configura todo o seu drone a partir dessa plataforma. Eu considero, acho que, uma das melhores plataformas que nós temos e a questão de ter também a flexibilidade de você mexer no código e editar do jeito que você quiser. Em relação às aplicabilidades, eu não vou aprofundar tanto, mas você pode utilizar, com essas plataformas que eu citei, você pode trabalhar na agricultura sem problema nenhum, porque elas vão realmente dar conta do trabalho. Pode trabalhar na questão de inspeção, localização de pessoas. É que eu exagerei um pouco só a Amazon, mas, enfim, quem sabe? A gente pode criar alguma coisa para poder levar, carregar algum tipo. A Amazon já está fazendo esse trabalho hoje já. Eu acho que ele não está trabalhando com essas plataformas, mas é possível utilizar essas plataformas que nós temos. Aqui são os sites que eu indico para vocês darem uma olhada. Aqui o eCalc é um site muito legal mesmo. Ele tem uma margem de erro bem pequena, mas ele vai te dar todas as informações que você precisa. Por exemplo, quando você cria um drone, você precisa ter uma finalidade. Você precisa saber, ah, ele vai carregar uma câmera, é uma GoPro e tal. Então, você precisa fazer um cálculo para saber qual é o motor ideal para poder levantar essa câmera, enfim, qual é o valor, o consumo de bateria, o consumo que esses motores têm. Então, esse site, ele faz todo esse cálculo. Você bota o peso do seu drone, que vai ficar, você coloca os valores dos motores, se é hexacóprio, se é octa, enfim, ele já te dá mais ou menos se o motor, se esse projeto é funcional ou não. É claro que eu tenho uma margem de erro de cinco, acho que cinco a dez por cento aí. Mas tudo que eu testei lá é funcional nesse site. Então, geralmente eu passo para os meus alunos. O ArduPilot, como eu tinha dito anteriormente, a MultiWeek, que é a outra plataforma. Aqui é o site que vocês podem encontrar os projetos de impressora 3D já, para drone, sem problema nenhum. E aqui, para quem quiser aprender um pouco da questão do controle, enfim, a lógica fuzzy, que são responsáveis pelo controle do veículo, o P&D também, os filtros de calma, enfim, esse site tem um curso completo. Então, quem quiser fazer, é gratuito esse site lá, vocês podem fazer esse curso, vocês podem aprender mais como esses veículos funcionam via software. Bom, é mais ou menos isso, não sei se dá tempo de demonstrar o veículo. Não, não. Isso aí é falar só... Não, eu não vou poder ligar, na verdade, enfim. É porque, assim, tem a questão da legislação, enfim, tem várias coisas que eu acho que não vai dar tempo a gente falar um pouquinho. Mas eu posso explicar como ele foi feito. Enfim, ele foi impresso todo, a parte branca toda, impressora 3D, certo? Eu pensei como seria o design, passei para um ex-aluno meu, que é o João ali, ele imprimiu para mim. A parte dos braços aqui são fibra de carbono, ele é composto perar do Pilot, no caso, e tem o Raspberry Pi aí também. Ela faz toda a questão, o processamento de imagem, se vocês forem trabalhar, é muito interessante o projeto desse veículo. A finalidade dele foi o seguinte, a gente estava precisando, o pessoal da nossa cidade lá, que eles estavam tendo problemas muito sérios, com a questão de, como a gente já sabe, os problemas de saúde que nós estamos tendo, com relação à dengue, esses vírus que estão vindo. Então, a gente estava tendo muito problema de entrar em alguns terrenos inacessíveis. Então, locais fechados e tal, e o pessoal não tinha condição, tinha que ir lá e procurar o proprietário para poder abrir. Então, a gente pensou, vamos fazer um veículo baixo custo, acessível, que a pessoa possa sobrevoar, ok, uns 10 metros, e visualizar aquele determinado local lá, e ver se tem algum local de proliferação do mosquito Aedes, enfim. Então, a ideia foi essa, o drone ficou muito barato, em relação a isso, ele está cumprindo realmente o que foi a finalidade dele, e a gente colocou uma câmera aqui ligada a Raspberry Pi, que também tem toda a questão da telemetria dos sensores. E a pessoa, pelo celular, ela conecta no drone e tem acesso às imagens tudo lá. Então, tudo que está acontecendo lá em cima, ela não precisa ter um sistema de controle mais avançado, só que o celular já consegue visualizar se ele encontra algumas questões de proliferação do mosquito. Deixa eu ver aqui se eu consigo, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Infelizmente, não vai poder voar aqui mesmo. Alguma pergunta? Alguém? Então, vamos tirar um pouquinho da questão dos impostos. se analisarmos dessa forma, realmente ele vai ficar um pouco bem de baixo custo. Mas, assim, se formos comprar esses drones mais caros, um exemplo da DJI, o mais em conta dela fica na faixa de uns 7 mil reais. Nessa faixa, o mais novo. A partir daqui, se nós colocarmos impostos, eu acho que ele não sai menos de uns 2.500 reais. Certo? Nessa faixa. Dependendo também, se você... Tem muita gente que faz esse tipo de compra, no mercado livre, isso pode até sair mais barato ainda. Só não estou colocando a questão da impressão 3D, mas acho que o pessoal pode informar aqui quanto fica a questão das peças serem impressas. Por ser impressora 3D, a impressão é porque se cair, quebrar, eu vou lá, imprimo de novo e coloco novamente. Mas fica em torno dessa faixa aí, do veículo. Certo? Pode voar sem a Raspberry Pi também. Então, já diminui o custo em relação a isso. Certo? Mais alguém? Pesão? Sim, o software já faz todo esse trabalho. Entendeu? Então, é claro que a gente tem que ter uma boa distribuição, né? A gente pode pesar um lado, enfim. Mas o software já faz todo esse trabalho. Geralmente, já faz até uns testes, eu posso colocar até um peso a mais em determinada ponta do veículo. Por exemplo, eu coloco uma bateria pendurada aqui e ele vai fazer todo o trabalho de estabilizar. Então, o próprio software, que eu citei agora, ele vai fazer esse trabalho para você. Sem problema nenhum. Desculpa, não botei o nome do custo. Depois, quando a gente terminar, eu passo para você. Perdão. Pois não. Pois não. Certo. Sim. Então, as engrenagens, realmente, assim, se for analisar a questão com escovas, seria basicamente a mesma coisa. O ideal é que, se ele colocou a engrenagem, provavelmente deve ter aumentado a rotação por minuto das hélices, no caso. Assim, se estiver bem encaixado, nós temos um exemplo, o Air Drone. Não sei se você já viu, naquele controle para o celular, ele é feito basicamente isso. Ele tem um brush, porque é um motor com escovas, e ele tem uma engrenagem. Funciona bem também, mas vai depender da finalidade que você for trabalhar. Então, vai depender de cada tipo de veículo. A questão, esse site que eu disse anteriormente, ele vai fazer esse cálculo para você, mas a questão do peso, a sua finalidade, o pilot, o que ele vai carregar, enfim, tudo isso influencia. Mas, geralmente, esse aqui está fazendo a faixa de uns 15 minutos, 14 minutos, por aí. Certo? Sim. Sim, faz tudo. Já faz tudo para vocês. Já para facilitar esse trabalho. Lembrando que tem uma margem de erro lá, mas todas as peças que já vendem hoje, que já são mais utilizadas, aquele site vai listar para você lá. Certo? Mais alguém? E isso? Sim. Eu acho que é possível, sim. Nós já temos já algumas plataformas que já estão sendo desenvolvidas para esse tipo de aplicação. Que já vem com o Linux toda completa, e já vem com a placa de controle também no mesmo sistema. Mas eu não sei se eu lembro agora, o Droid X, eu não lembro os nomes agora. Mas é possível você fazer isso, sim. Sem problema. Esse jeito que eu estou fazendo aqui, eu tenho todo o acesso à telemetria da placa. Então, se eu pedir para o drone falar, por favor, fique parado se você encontrar o vermelho. É possível já fazer isso com a Raspberry Pi. Ela já tem o controle total da plataforma, da placa responsável de voo, que é a do Pilot. Elas são comunicadas via serialmente. Então, obrigado, pessoal. Mais dúvidas? É só entrar em contato, que a gente vai estar aqui disponível. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos que puderam aqui contribuir com o conteúdo aqui para o Arduino Day. Agradecer o Igor, agradecer o Ivan, que está aqui, o Daniel também, o pessoal do Dante, muito obrigado mesmo. Eu acho que vocês contribuíram muito aqui para o dia. todo mundo vai sair daqui com uma boa bagagem. Uma coisa que eu acho que nessa parte, principalmente na parte do Ivan também comentou, do open source aí. Vamos continuar, vamos contribuir também. Não só usar o open source, mas vamos contribuir também, fazer a sua parte. Agora a gente vai dar uma pausa para o almoço. Vocês podem almoçar aqui mesmo dentro da faculdade, tem algumas opções. aqui na frente também, tem Burger King, tem outros fast foods, tem Habibs também, algumas outras lanchonetes. Vamos tentar voltar para cá. A gente vai dar um tempinho um pouco maior, como a gente prolongou um pouco do tempo. Então, às 13h15, vocês já puderem estar na sala dos seus workshops para a gente começar a parte de trás, a tarde, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo. Espero vocês aí, então, às 13h15. dizer... Tchau. 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 Obrigado.